Bom dia a todos os servidores, colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Ricardo, Elvio e Giacomo. Saúdo nosso procurador-geral, Luiz Eduardo, e nosso secretário-geral adjunto, Daniel Dana. Temos, por enquanto, quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta essa sessão virtual da 23ª Reunião Público-Ordinária da diretoria de 2022. Inicialmente, a presidência comunica que, quinta-feira, dia 30 do 6, o Ministério de Minas e Energia e a ANEL realizarão às 10 horas o leilão de transmissão número 1 de 2022, no espaço da B3, em São Paulo. O leilão apresenta 13 lotes para construção e manutenção de 5.425 quilômetros de linha de transmissão e de 6.180 megawatts MVA em capacidade de transmissão de subestações. Os empreendimentos, com prazo de conclusão de 42 a 60 meses, contemplarão os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Na segunda-feira, dia 4 do 7, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 27 de 2022, que busca obter subsídios para a regulação da subvenção econômica às concessionárias de distribuição com mercado próprio anual inferior a 350 gigawatt-hora, de que trata a lei número 14.299 de 2022. Bom, a ANEL segue difundindo para a população os principais direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, reunidos na Resolução 1000 de 2021. Nesta semana, lançamos mais um vídeo educativo que explica os principais prazos relacionados ao vencimento da conta de luz. Por favor, peço ao SGE que passe o vídeo. A sua conta de luz vence bem naquela época do mês em que a situação está apertada? Pelo texto da Resolução 1000 da ANEL, a distribuidora de energia deve oferecer no mínimo 6 datas de vencimento, distribuídas uniformemente. Escolher a melhor data de vencimento da fatura evita que você pague atrasado ou se esqueça de pagar. Mas atenção! Depois que a data for alterada, só poderá ser modificada novamente após 12 meses. Você deve receber a conta de luz pelo menos 5 dias úteis antes da data de vencimento. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito bem. A Resolução 1000, ela também é tema de uma série especial do ANELCast, o podcast da agência. Na edição desta semana, o especialista Henrique Mafra, da SRD, fala sobre como o consumidor pode solicitar a ligação da rede elétrica de sua casa à rede de distribuição. Confira todo o conteúdo no YouTube da ANEL, nas principais plataformas de podcast e no site da agência. Bom, feitos os informes do dia, passo à deliberação da ata da 22ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 21 de junho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Assim, declaro aprovada a ata da 22ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria de 2022. Agora, solicito ao secretário-geral adjunto que enuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Olá, bom dia a todos e todas. A pauta dessa 23ª Reunião Público-Ordinária de Diretoria foi publicada na internet no dia 23 de junho, última quinta-feira, contendo 29 itens, sendo que os itens 12 a 29 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, atos e votos foram disponibilizados no momento da disponibilização da pauta. Não há pedido de destaque do bloco. Foram retirados de pauta os itens 6, 13 e 20. E há pedidos de sustentação oral para os itens 3, 5, 7 e 9. De forma que a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelo bloco, seguido dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Era isso, senhora diretora. Muito obrigada, secretário-geral. Agora eu submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Eu vou pedir vistas do item 29 e aprovo o restante do bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada por unanimidade decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 23ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, com pedido de vistas do diretor Aevo para o item 29. Agora solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.0049.48.2021.62. Reajuste tarifário anual de 2022 da Enel Distribuição São Paulo, avigorada a partir de 4 de julho de 2022. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. A Enel Distribuição São Paulo é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade de São Paulo e atende aproximadamente 7.600.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual da ordem de 18, aproximadamente 18 bilhões de reais. Em 29 de junho de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Enel São Paulo, conforme resolução homologatória número 2.890, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 9,44%. Em 8 de novembro de 2021, na sessão de sorteio público ordinário número 44, o presente processo foi distribuído à minha relatoria. Em 15 de março de 2022, na 8ª reunião pública ordinária da diretoria, foi aprovada a Resolução Normativa 1008, que dispõe sobre a conta a escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, a CDE. Em 7 de junho de 2022, foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei número 1.280, que trata da devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base do Pisco Fins. O projeto de lei, aqui ainda consta que o projeto de lei foi encaminhado para a sanção em 8 de junho de 2022, mas acho que a sanção já ocorreu e, se salvo engano, foi publicada hoje. Em 9 de junho de 2022, então vou corrigir aqui, diretora, esse item do voto para atualizar em relação à data de hoje. Em 9 de junho de 2022, a concessionária, por meio da carta Enel 119, apresentou a proposta de reajuste tarifário anual de 2022. Em 21 de junho de 2022, tendo em vista a desestatização da Eletrobras, ou a capitalização da Eletrobras, indicada na lei 14.182, de 12 de julho, junho de 2021, que consta da resolução CNPE nº 15, de 2021, e a manifestação recebida do Ministério de Minas e Energia, acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras, a diretoria da Enel decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE, Modicidade Eletrobras, disposta na nota técnica nº 92 da SGT. Em 24 de junho de 2022, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo relativas ao reajuste tarifário anual, conforme dispõe a resolução nº 652, de 17 de março de 2015. Na mesma data, a SGT, por meio da nota técnica nº 98, consolidou o cálculo do reajuste tarifário da Enel São Paulo para 2022. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora-geral Camila. A Procuradoria vai fazer uma manifestação para os itens 1 e 2. São ambos reajustes tarifários, cujos procedimentos e conteúdos estão estabelecidos no PRORETE, no contrato e na Lei 9.427. E o doutor Elvio está bastante atualizado com o Diário Oficial. Tanto é que foi, de fato, publicada hoje a Lei nº 14.385, sancionada ontem, 27 de junho de 2002, e a publicação ocorreu hoje. É a lei que trata da devalução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. A gente acorda com o Diário Oficial. Trata-se da proposta de reajuste tarifário anual da Enel São Paulo, que vigorará a partir de 4 de julho, mês 7 de 2022. E o processo conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,04%, sendo 18,03% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 10,15% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Eu solicitei, para deixar mais claro e ficar mais simples de entendimento dos números que estão postos para essa revisão, esse reajuste, perdão, eu solicitei uma apresentação técnica, que eu acho que será feita pelo Francisco. Ah, está em vídeo? Está em vídeo, ok. Então, eu também já informo que estão presentes aqui o Francisco, que coordena essa atividade na SGT, e o superintendente Davi, que também está aqui presente conosco, aqui no nosso auditório, depois de estar totalmente recuperado da... Não, está totalmente recuperado da COVID. Então, seja bem-vindo, Davi. Bom dia a todos. Sou o Luiz Carlos Carrasa, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, e vou apresentar os resultados do reajuste tarifário anual de 2022 da Enel São Paulo. Aqui apresento o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da área de concessão da Enel São Paulo, de 12,04%. Esse efeito resulta da variação dos diversos custos que compõem a tarifa de energia elétrica. Os três primeiros itens indicados no gráfico representam os itens relacionados à parcela A. Os encargos setoriais contribuem com 5,63% no efeito total. O transporte, 2,03% e a compra de energia, 2,04%. Os custos de distribuição parcela B impactam em 3,76%. Já os componentes financeiros, que perduram por 12 meses nas tarifas, contribuem com menos 3,17%. Destaca-se que a retirada dos componentes financeiros do processo anterior também resultou um efeito de 1,76%. Além disso, o efeito médio, de 12,04%, não impacta igualmente todos os consumidores. Para os consumidores atendidos em alta tensão, grupo A, o efeito é de 18,03%, e para o grupo B, de 10,15%. Os consumidores residenciais, denominados subgrupo B1, percebem um efeito médio de 10,01%. Essa diferença pode ser explicada pela variação da TUSD, que foi maior do que a da tarifa de energia, impactando mais os consumidores livres do grupo A. Aqui apresento os componentes econômicos. Nos encargos setoriais, efeito de 5,63%, O item de maior impacto foi a CDE Uso, com 5,31%, seguido pelo encargo de serviço do Sistema Energia de Reserva, que já considerou o procedimento competitivo simplificado, e a atualização das bandeiras, com impacto de 1,98%. Não obstante, a CDE Eletrobras ter permitido redução de 2,84%. No custo de transporte, efeito de 2,03%, destaca-se o impacto da rede básica, de 1,75%, em que foi utilizada a melhor previsão das tarifas de uso do sistema de transmissão e receita anual permitidas, que deverão ser deliberadas em breve pela diretoria colegiada. Na compra de energia, destacam-se os CCARs de energia nova e alternativa, por quantidade e disponibilidade, que juntos impactaram em 2,02%. Além das cotas, Lei nº 12.783, de 2013, com efeito de 0,99%, considerando a melhor previsão da atualização dessas cotas. Além disso, menos 2,11% decorrente de Itaipu, devido à redução do repasse da tarifa de potência contratada e do valor do dólar em relação ao processo de 2021. Já os custos de distribuição, a parcela B foi atualizada pela variação acumulada do IGPM, do período de julho de 2021 a junho de 2022, de 10,75%, subtraída do fator X, contribuindo com 3,77% ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Os componentes financeiros impactam o efeito médio em menos 3,17%. Os itens de destaque são CVA em processamento de energia, impacto de 3,34%, devido à diferença dos custos entre a cobertura tarifária e os efetivos pagamentos, principalmente relacionados ao risco hidrológico, cotas de garantia física e usinas refactuadas, a CVA em cargos setoriais, com 4,60% de impacto decorrente do despacho de geração térmica fora da ordem de mérito, o diferimento da parcela B do processo anterior, com efeito de 1,64%. Já em relação aos financeiros de mitigação tarifária, destacam-se a conta escassez hídrica, com impacto de menos 2,82%, o saldo remanescente da conta Itaipu, efeito de menos 1,26%, e o ressarcimento dos créditos de PIS-COFINS, conforme lei 1280 de 2022, com inclusão dos valores aproveitados e os que serão aproveitados até junho de 2023, que totalizou aproximadamente 1,62 bilhão de reais, com impacto de menos 8,70%. Os financeiros de mitigação somados atenuaram o efeito médio em aproximadamente 12,8%, isso sem contar a redução de 2,84% da CDEletrobras, já mencionada na parte de encargos. Por fim, este gráfico apresenta a composição da tarifa aos consumidores com tributos. O custo com tributos representa 23,8%, seguido por energia, 28,6%, distribuição, 22,9%, encargos, 16,9%, e transporte e transmissão, 7,8%. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom, eu vou agradecer aqui ao servidor Carrasa, que fez essa apresentação, é um especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da SGT, e ele, por ter feito essa apresentação, como sempre, de forma muito clara, como tem sido a tônica da SGT, de vir aqui fazer apresentações que mostram claramente, de forma didática, todos os números que fazem parte dessa proposta de reajuste, no caso da Emel São Paulo. eu vou dispensar aqui, diretora Camila, a leitura da fundamentação, porque eu simplesmente repetiria aqui aquilo que já foi apresentado de forma clara pelo Carrasa, e agradeço também, não só a ele, mas também a toda a equipe da SGT, que é sempre atenta e dedicada a apresentar sempre os melhores números e a melhor forma de chegar a reajustes os menores possíveis, e aí falo aqui com, agradeço aqui ao Francisco, que coordena essa atividade na SGT, que está aqui presente, também ao Superintendente Davi, que também, como disse antes, está aqui presente. Na semana passada, nós tivemos cinco processos de reajuste tarifário, e hoje nós temos dois processos, e nesses processos, como nós vimos nos cinco da semana passada, e estamos vendo agora, no caso da Emel São Paulo, foram implementadas medidas que foram empreendedas não só pela ANEL, mas também pelo governo federal, pelo poder legislativo, e todas essas medidas, elas visaram a redução dos efeitos, dos impactos nas tarifas para os consumidores do setor elétrico. E hoje, coube a mim relatar o processo de reajuste da ANEL São Paulo, e esse, como o Carrasa bem mostrou, e ainda está na tela, inclusive, o efeito médio para os consumidores é de 12,04%, sendo 18,3% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 10,15% para os consumidores conectados em baixa tensão. Esses valores, apesar de serem altos, nós não podemos dizer que são valores baixos, ainda são muito expressivos, mas eles seriam muito maiores, muito maiores, se não fossem as medidas às quais eu me referi, promovidas pela ANEL, pelo poder legislativo e pelo governo federal. Então, eu destaco aqui o componente tarifário denominado de CDE, modicidade tarifária, importante nós fazermos essa referência, que está relacionado ao processo de desestatização, não gosto dessa palavra, na verdade, a capitalização da Eletrobras, conforme foi estabelecido na Lei 14.182, e essa decisão, essa lei, ela resultou em um efeito médio de menos 2,84%. E aprovação também pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 12.280, como fez referência o doutor Luiz Eduardo, já sancionado pelo Presidente da República. Ele trata da devolução aos consumidores dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do Piscofins, e só essa medida também reduziu o efeito ao consumidor em 8,70%. Eu também destaco aqui a publicação da Lei Complementar nº 894, e 23 de junho, alguns dias atrás, que reduz a alíquota máxima do ICMS para 17% e a retirada da base de cálculo da transmissão, distribuição e parte dos encargos setoriais considerados no processo tarifário. Essa medida será regulamentada pelo CONFAES e pelas secretarias de fazenda estaduais, e os resultados poderão ser percebidos pelos consumidores quando receberem as suas contas de energia. Ainda não entra no cálculo desse reajuste, mas serão percebidas quando recebidas as contas para pagar a energia elétrica consumida. Aqui eu faço apenas uma ilustração, o resultado dessa medida para o processo da Enio São Paulo, considerando uma simulação bem conservadora, ela traria um efeito médio de menos 10,4%, o que reforça que estamos indo num caminho correto e num bom caminho. Mas esse efeito só será percebido pelos consumidores quando dá do recebimento das contas pelas distribuidoras estaduais. Então, dito isso, diretor Diá, como diretor Ricardo, diretor Efraim, diretora Camila, eu vou pedir licença para passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500.4948.2021-62, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enio São Paulo a vigorar a partir de 4 de julho de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,04%, sendo 18,03% para os consumidores em alta tensão e 10,15% para os consumidores em baixa tensão e outros encaminhamentos postos na resolução. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição conhecida como TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Enio São Paulo. Tem aqui um equívoco aqui, mas eu vou corrigir. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, as DITs. Na verdade, eu estou lendo aqui o que eu separei, mas no voto está correto o que eu estou vendo ali na tela, então não está com o Enio realmente. Um lugar, o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, a CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária ao voto. Em discussão? Bom, só queria confirmar que as decisões dos cinco processos tarifários de semana passada foram muito sábias, considerando que hoje foi sancionada a lei, então fatores extremamente importantes, junto com o processo lá referente a aporte na CDE sobre a capitalização da Eletrobras, então decisões acertadas de semana passada. Eu gostaria de complementar também que deu na imprensa nacional que o Estado de São Paulo já começou a aplicar a lei de complementar 194 com a redução do CMS e gerando aquele efeito que o doutor acabou brilhantemente de relatar. Bom, já foi bastante destacado, mas eu acho que é importante a gente ressaltar a importância dessas medidas para contribuir para a redução do custo da energia para o consumidor final, então considerando a capitalização da CDE, a devolução dos créditos de Piscofins e mais o efeito estimado da redução da alíquota do CMS, a gente tem um efeito mitigatório de mais de 20%, então de fato são medidas estruturais e que vão trazer um efeito imediato para o consumidor e conforme já como falou foi uma decisão acertada, a gente já considerar o efeito da lei 14.389 que foi publicada hoje e de fato a lei ela traz ainda um comando para a ANEL processar RTS, revisão tarifária extraordinária para considerar o efeito dessa lei, mas no caso tanto os processos tarifários que foram homologados na última reunião por essa diretoria e esse já estão contemplando esses efeitos então pelo menos com relação a esses dois efeitos tanto do Piscofins quanto da CDE já está contemplado e a gente vai avaliar a SGT está instruindo o processo para na sequência encaminhar para a diretoria avaliar no momento oportuno em relação aos efeitos do Piscofins nesses processos que já foram homologados nesse ano para a gente processar RTE e também fazer o efeito ser percebido por esses consumidores que tiveram já o processo tarifário homologado esse ano em deliberação eu acompanho o relator também voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator também acompanho o voto do relator e proclam que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA da Enel Distribuição São Paulo a vigorar a partir de 4 de julho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,04% sendo 18,3% para os consumidores em alta tensão e 10,15% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel São Paulo estabelecer os valores da receita anual referentes às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Enel São Paulo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item item 2 processo 485000049582021-06 reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Tocantins distribuidora de energia SA a ETO a vigorar a partir de 4 de julho de 2022 diretor relator Efraim Pereira da Cruz está falando para o Diácon aqui espera senhor só um segundinho que o nosso sicorra aqui está apareceu apareceu senhores diretores a ETO é prestador do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 637 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 1,4 bilhão em 29 de junho de 2021 foi aprovado a reajustar a anual da ETO conforme resolução homologatória 2889-2020 onde as tarifas foram em média reajustadas na ordem de 4,04% em 15 de março de 2022 o colegiado decidiu na oitava reunião pública ordinária sobre o resultado da consulta pública 2 de 22 aprovando a resolução normativa 1.008-22 que dispõe sobre a questão da conta escassez hídrica em 7 de junho de 22 foi aprovado no congresso nacional o projeto de lei 1280 que versa sobre pisco fins em 21 de junho de 22 tendo em vista o processo de desestatização do grupo eletrobras nós também tivemos o que denominamos como CDE motricidade eletrobras em 24 de junho de 22 a superintendência de gestão tarifária encaminhou por meio eletrônico e-mail ao conselho de consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe resolução normativa 652 de março de 15 em 24 de junho de 2022 a SGT por meio da nota técnica 97 de 22 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2022 da concessionária é o relatório senhores diretores a procuradoria já havia se manifestado nos itens 1 e 2 então podemos passar para a fundamentação relator senhores diretores aqui também na mesma toada que o doutor Elf trouxe o voto anterior o reajuste ele está aí acima de um dígito então naturalmente não é algo que nos alegra mas é resultante de uma série de componentes em que essa casa somente aplica os modelos de cálculos proferidos em lei decretos portaria seguindo as regras de apostas então aqui só para adiantar aos senhores a gente está falando de um efeito médio de 14.78 onde na alta tensão a gente está com 15.85 e na baixa tensão a gente está com 14.53 e a gente tem uma apresentação a ser feita pela doutora Érica da SGT o qual solicito que já proceda com a apresentação bom dia a todos sou Érica Braga Lorenzato e em nome da SGT venho apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Tocantins distribuidora de energia ESA neste slide apresenta o efeito a média ser percebido pelos consumidores da área de concessão de energiza Tocantins de 14.78 o efeito médio resulta da variação dos custos dos diversos itens que compõem a tarifa de energia elétrica os itens relacionados à parcela A contribuíram com 9.10% na formação deste item são eles os encargos setoriais com 12,64% o transporte com 1,38% a compra de energia com 4,80% as receitas recuperáveis com 0,28% em seguida temos os custos de parcela B que contribuiu com 5,87% na formação do índice os componentes financeiros referentes ao processo anterior atual de menos 3,54% e por fim a retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 3,34% destaque que o efeito médio de 14,78% não impacta igualmente todos os consumidores da área de concessão para os consumidores atendidos no grupo A alta tensão estes perceberam um efeito de 15,85% enquanto que para os consumidores do grupo B atendidos em baixa tensão o efeito é de 14,53% no subgrupo B1 o impacto do efeito médio é de 13,68% apresento aqui os componentes econômicos do reajuste tarifário nos encargos setoriais o item de custo de maior impacto foi a CDE a uso com 2,14% em contrapartida a CDE Eletrobras atrenou o efeito em menos 2,31% no curso de transporte a rede básica contribuiu com 0,88% na compra de energia os itens de maior impacto foram os contratos CCAR com 2,66% as outras receitas com 0,28% com relação aos custos de distribuição destaca-se que a energia Tocantins possui um contrato novo sendo a sua parcela B atualizada pelo IPCA menos o fator X esta contribuiu com 5,87% na formação do efeito médio Com relação aos componentes financeiros que impactaram o efeito médio em menos 3,54% destacamos CVAR em processamento de energia contribuindo com 3,03% em função da variação dos custos de energia CVAR em processamento em cargos setoriais com 2,89% decorrente do aumento da cota de CDE e despacho de usinas fora da ordem de mérito e as medidas adotadas para mitigação do efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ETO que reduziram o índice em menos 10,83% neste slide apresento a composição da tarifa de energia da energia do Tocantins observamos que 34,9% é referente ao custo de distribuição custo de energia corresponde a 26,6% o transporte compõe 4,9% da tarifa os encargos setoriais 7% receitas recuperáveis 0,5% e tributos 26,1% este foi o resultado do reajuste tarifário da energia da Tocantins agradeço a todos muito obrigada e tenham um bom dia senhores diretores primeiramente agradecer a doutora Erika sempre a SGT trazendo aqui de forma muito didática a apresentação dos componentes financeiros e toda a metodologia de cálculo para chegarmos nos reajustes anuais das distribuidoras e faço aqui coro também com relação aos componentes de PIS cofins que essa casa já vinha praticando todas as devoluções de PIS cofins a lei veio para dar uma roupagem que de certa forma já era algo que essa casa já vinha fazendo então aqui nós não temos nada de novo no ambiente do que nós já estávamos praticando mas a lei agora traz uma roupagem legal que nos dá conforto no sentido de estar devolvendo a questão do PIS cofins para os consumidores e aqui tem um ponto que conforme se observa no gráfico 3 a gente está falando aqui no ICMS na ordem de 22.9% naturalmente o que a gente espera é ter a sensibilidade por parte dos governos estaduais para que nós possamos acompanhando o que está na lei 1280 termos um efeito também uma contribuição por parte dos estados no sentido de termos um redutor ainda maior tanto o que foi ajustado por parte da receita oriunda da capitalização do grupo eletrobrás quanto a relação aos efeitos do PIS cofins mas também a gente espera muito que a gente também tenha essa soma de contribuição por parte dos governos estaduais no tocante ao ICMS isso aqui só que na parcela da Tocantins a gente está falando em algo em 22.9% reduzindo para o teto de 17 isso tem um efeito um pouco superior do que uma conta simplesmente de reduzir 23 para 17 o que reflete em benefício para o consumidor então feito essa fala senhores diretores e considerando que a doutora Érica passou por todos os pontos da componente tarifária passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 495 hoje de 2021 66 voto pela emissão da resolução homologatória conforme no Tanexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifarional das tarifas de energias a Tocantins a vigorar a partir de 4 de julho de 2022 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,78% sendo 15,85% para os consumidores em alta tensão e 14,53% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica T.E. aplicáveis aos consumidores e usuários da ETO e também homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a ETO de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o relator também voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energisa Tucantins distribuidora de Energia SA a vigorar a partir de 4 de julho de 2022 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,78% sendo 15,85% para os consumidores em alta tensão e 14,53% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas TUDE e TE aplicáveis aos consumidores e usuários da ETO e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a ETO de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária pela ordem antes de passar para o próximo item eu gostaria apenas de destacar a presença do deputado Danilo Forte nessa reunião pública da diretoria é uma honra recebê-lo em nossa casa muito obrigado pela presença deputado próximo item para chamar o próximo item eu informo que o item 5 a pedido do relator foi retirado de pauta item 3 processo 48500003882201111-11 48500001552201868 e 48500005908202057 resultado da segunda fase da consulta pública número 39 de 2021 instituída com vistas acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das propostas de análise de impacto regulatório AIR e de regulamentação acerca do sinal locacional das tarifas do sistema de transmissão atuste e das tarifas do uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV atuste de G aprovação e aprovação do submodo 7.4 9.4 e 10.5 dos procedimentos de regulação do tarifário PRORET diretor relator Elvin Neves Guerra informo que há pedido de sustentação oral em 1º de julho de 2021 a ANEL instaurou a consulta pública número 39 com duração de 90 dias entre 1º de julho e 29 de setembro de 2021 para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório conhecido como AIR que trata do aprimoramento da regulação relacionada às tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e as tarifas do uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV conhecida como a TUSD-G para a abertura da CP39 a ANEL considerou avaliação técnica da superintendência de gestão tarifária constante da nota técnica número 119 de 21 visando obter subsídios ao AIR AIR que teve o número 2 de mesma data data de 7 de junho de 2021 denominado de sinal locacional TUSD-G as contribuições que foram encaminhadas para a ANEL durante o período da consulta pública número 39 foram analisadas e como resultado preliminar a SGT elaborou o relatório de AIR número 1 de 23 de março de 2022 que foi submetido na segunda fase da consulta pública juntamente com as minutas de regulamentos aplicáveis à TUSD e à TUSD-G com duração de 45 dias entre 30 de março e 13 de maio de 2022 após avaliação das contribuições recebidas durante essa segunda fase por meio da nota técnica número 86 de 2022 a SGT propôs a aprovação do resultado parcial da análise de impacto regulatório exposta no relatório número 2 e dos submódulos 7.4 9.4 e 10.5 do PRORET também propôs a abertura da terceira fase dessa consulta pública com duração de 45 dias para discutir aprimoramentos adicionais nos submódulos 9.4 e 7.4 do PRORET nessa proposta no que se refere à intensificação do sinal locacional a SGT apresenta nova proposta de solução regulatória combinando as alternativas 1 e 2 A tendo em vista o destaque concomitante quanto aos critérios associados à complementariedade tarifária menor impacto tarifário e volatilidade tarifária além de facilidade de transição essas são palavras da SGT é o relatório há diversos pedidos de sustentação oral de forma que eu vou chamar o primeiro expositor senhor deputado federal Danilo Forte o senhor dispõe de até 10 minutos para a sua sustentação bom dia a todos e a todas saudar toda a diretoria no nome da nossa presidenta doutora Camila Morfim para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês a Anel tenho um respeito e um carinho muito grande por todos sei da importância das agências reguladoras até porque foi o relator do projeto de lei de normatização e regulamentação das novas agências reguladoras na Câmara dos Deputados e no mercado competitivo como o nosso num país de imersão continental como o Brasil as agências têm um papel fundamental de buscar o equilíbrio entre a parte empresarial e os consumidores que é o fruto exatamente da nossa grande preocupação e diante desse quadro eu acho que todos nós já estamos percebendo que o debate de energia de combustível hoje galvanizou o Brasil o Brasil hoje está numa agenda que eu afirmo ser positiva e estou muito feliz com ela porque tenho trabalhado nela há muito tempo acho que o Brasil precisa se reencontrar com um caminho para o seu futuro e o caminho do futuro do Brasil e o seu desenvolvimento passa necessariamente por essa agenda dos seus insumos estruturantes e eu não tenho dúvida que combustível e energia estão presentes na pauta do Brasil e do mundo o mundo atravessa inclusive esse momento crítico com relação a questão da guerra a situação geopolítica que tem influência na vida de todos nós que muitas vezes foge do nosso controle mas também nos causa oportunidades e a oportunidade que nós estamos vivendo agora é exatamente inclusive da construção de uma nova matriz energética não só pela pressão das mudanças climáticas mas também em função dessa geopolítica que está se redesenhando no mundo que nós vivemos o Brasil é um continente e nós somos de uma região o Nordeste brasileiro que eu me orgulho muito de ser e conheço em profundidade o Nordeste até porque meu pai era caminhoneiro e passei a minha infância e a minha adolescência toda rodando nas estradas com ele e vi muita dificuldade nunca passei fome mas vi de muito perto a fome e a tristeza do que é a falta de oportunidade o Nordeste que estreou na monocultura da cana como a primeira vertente e o viés econômico do país esse ali se dimensionava um outro Brasil e que com os ciclos econômicos que foram se sucedendo foram exatamente se escarciando as oportunidades inclusive de diminuição do desequilíbrio regional cada vez o Nordeste foi ficando menos competitivo com relação à punjança da industrialização do centro-sul do país muitas vezes inclusive patrocinada pelo esforço físico em alguns momentos até pelo esforço financeiro das regiões mais carentes posteriormente pela força do agro hoje que é uma realidade brasileira e que coloca o Brasil numa posição de destaque no cenário econômico mundial e que o Nordeste agora diante dessas inovações tecnológicas encontrou um novo viés exatamente de buscar resolver o seu problema econômico de diminuição inclusive do desequilíbrio regional do Brasil a energia limpa a energia renovável a energia do sol e a energia do vento se colocam hoje como uma grande alternativa que nós temos até para uma projeção de futuro porque a reindustrialização do Nordeste ou até a retomada do espaço do agro do Nordeste passando pela irrigação tem essencialmente como insumo principal a questão da energia a tão sonhada transposição do São Francisco a parte mais difícil da obra já foi feita que é a obra física dos canais das elevatórias agora qual é o grande problema para fazer a água de fato chegar nos açudes nas barragens do Nordeste é a energia para movimentar e duplicar essa vazão que é necessária e daí você ter um potencial de irrigação nos oásis nordestinos que já demonstrou capacidade técnica para isso porque 86% da fruta exportada do Brasil sai do eixo petrolina de Juazeiro na Bahia nos períodos irrigados e a gente tem um potencial ainda muito grande para avançar se a gente conseguir avançar na parte da irrigação e na transposição das águas e a energia é um insumo fundamental e diante desse quadro nos causa preocupação e perplexidade a possibilidade da mudança do jogo depois do jogo iniciado então as empresas estão vindo e estão chegando com muita força a realidade dos municípios no interior do nordeste onde estão os parques de geração de energia é uma mudança muito grande de IDH até do sentimento cultural para vocês terem uma ideia o primeiro curso de montagem e instalação de energia fotovoltaica em escola profissional no estado foi uma emenda minha não só tem emenda parlamentar para coisa ruim e nem toda emenda parlamentar vem do orçamento secreto até porque eu votei contra o orçamento secreto eu fui muito na bancada do Ceará que votou contra o orçamento secreto mas naquele curso ali há sete anos atrás estava se formando a primeira turma e hoje só nos IFCR do Ceará já são 20 cursos já são 14 mil jovens trabalhando na área do setor de instalação e manutenção de energia no estado do Ceará várias empresas inclusive incorporando um novo segmento e uma nova oportunidade de trabalho e aí o fundamental para nós é fazer que essa geração chegue a sua demanda e num país continental como o Brasil onde é que está a demanda? No centro industrializado no centro urbano desenvolvido onde há a densidade populacional maior que é o sudeste e o sul do país isso inclusive foi provado no ano passado quando estava todo mundo preocupado com a estiagem e com a deficiência da nossa geração hídrica e o nordeste se apresentou inclusive como alternativa para suprir essa deficiência nós não podemos esquecer em momento algum que foi principalmente a energia do vento a eólica que supriu a deficiência da geração de energia de base hídrica no centro sul do país na crise maior porque as térmicas inclusive foram contratadas muitas delas nem sequer começaram a funcionar ainda e muitas delas hoje não são mais nem necessárias daquele leilão que foi feito de reserva no final do ano mas a gente continua na pauta da energia limpa a gente continua na pauta da energia renovável e a gente precisa dar vazão a essa energia gerada e precisa de transmissão e para fazer a transmissão a gente precisa de uma uma precificação compatível com os projetos iniciados porque o que não pode é você fez o investimento os projetos estão lá colocados estão começando a gerar e de repente não nós vamos mudar agora o custo da transmissão isso não é cabível para a segurança jurídica de negócio nenhum no mundo enquanto nenhum do mundo você pode depois de fazer um projeto de investimento dizer simplesmente agora vou mudar a taxa da transmissão dessa energia que vocês estão gerando aqui no nordeste para outra região do país isso não cabe na cabeça de ninguém então diante dessa preocupação e diante de uma segurança inclusive de qual o modelo alternativo qual é a grande nossa preocupação é criar inclusive um processo de transição da mesma forma que a gente fez na geração distribuída um processo de transição em que foi votar no projeto depois de um grande debate no congresso nacional e na câmara dos deputados a gente pode também fazer essa discussão não estou aqui impedindo que o debate seja feito agora eu acho que não pode é de uma hora para outra se bater um martelo se tomar uma decisão em que possa ter a referência direta exatamente naquilo que hoje é a alternativa econômica que nós temos isso vai causar um transtorno muito grande e uma quebra de expectativa e de esperança de todo um segmento econômico que está surgindo com muita força numa região do país que são nove estados e tem um terço da população brasileira e que exige um mínimo de respeito e de dignidade na oportunidade que ela tem todo mundo sabe do meu compromisso com essas bandeiras e eu acho que o que eu vim pedir aqui a Anel é que ela consiga não de imediato fazer uma taxação ou tomar uma decisão pereptória capaz de poder criar um desestímulo ou criar uma desestruturação daquilo que é o caminho e a alternativa que nós temos nesse momento e não frustrar tantas expectativas e tantas esperanças e dar ao mesmo tempo uma contribuição para que a gente possa fazer inclusive um debate porque esse debate também passa não sou técnico da área todo mundo sabe disso sou um curioso mas tem um debate de tanta energia que eu estou achando tem dia que eu estou achando que eu já estou dando choque de tanta energia que eu estou debatendo nessa pauta que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados e que a gente inclusive conduz esse debate com a Câmara no momento em que o Brasil está se encontrando num diálogo mais profundo sobre esse segmento essa vitória nossa agora recente do PLP18 inclusive peço a presidenta Camila que faça um entendimento com as concessionárias com as empresas distribuidoras de energia porque elas estão atônica ainda sem saber como é que vão transferir as benesses da nova lei a 194 para a conta para os boletos para poder chegar junto aos consumidores eu tenho falado com vários dirigentes de vários concessionários estão todos esperando uma notificação da ANEL e eu aproveito até esse evento aqui esse momento para também pedir que a ANEL possa fazer um comunicado de como é que vai se dar esse deságio esse desconto já inclusive para aquelas concessionárias que já foram aplicadas no dia 19 de abril aquela taxação que foi inclusive o que motivou todo esse debate que nós estamos vivendo hoje esse debate tomou corpo a partir do dia 19 de abril o dia 19 de abril deixou de ser o dia do índio e passou a ser o dia do debate sobre a energia no Brasil e a gente precisa exatamente criar esse vínculo de diálogo capaz de encontrar soluções porque eu não estou aqui querendo em momento algum criar um confronto nem uma paridade entre a agência reguladora e o Congresso Nacional muito pelo contrário eu acho que a gente tem cada um tem o seu espaço de atuação agora o que a gente precisa é ter um entendimento um entendimento também das decisões que precisam ser tomadas para não quebrar uma harmonia que já está instalada e quando você tem sete modalidades para você definir entre umas delas você também tem uma decisão política para ser tomada eu me lembro muito daquele filme que é um clássico que eu gosto muito do cinema que era a Guerra das Redes que é um filme americano sobre a questão da energia contínua e alternada e que era uma decisão política que tinha que ser tomada naquele momento e foi tomada uma decisão política então nós precisamos tomar uma decisão política agora também nós vamos dar continuidade a esse grande projeto transformador de uma região que tem sol e vento abundante e que é capaz sozinha de alimentar o Brasil onde nós vamos dizer para aí que agora nós vamos mudar a regra e vamos beneficiar outras regiões que já são as mais ricas do Brasil e que não tem o sol que vocês têm não tem o vento que vocês têm mas pode ter uma comodidade numa tarifa que possa inclusive atrair investimentos que para vocês pode ser uma frustração eu não quero essa frustração para a minha região eu não quero e tudo que eu puder lutar para fazer com que minha região não seja frustrada eu vou fazê-lo então diante disso eu peço que ou a gente reveja ou peça vista ou reveja a forma do encaminhamento dessa decisão porque traçar agora definir uma tarifa num momento como esse que o Brasil está se harmonizando para encontrar inclusive uma alternativa e um caminho com relação aos seus insumos básicos e que nós estamos com um debate permanente com relação a isso é a mesma coisa que foi feita na semana passada da tarifação das bandeiras sem a menor necessidade porque todo mundo sabe que esse ano nós não vamos ter uso de bandeira tarifária nas tarifas de energia do Brasil graças a Deus e graças às chuvas que vieram esse ano passado então eu acho que até como um conselho já que tem muita gente mais nova do que eu aqui eu acho que é momento de harmonização é de pacificação dentro de uma pauta que pode ser muito produtiva até para o desenvolvimento do Brasil eu acho que a partir da energia limpa e renovável nós podemos até sonhar com um processo de reindustrialização do Brasil eu tenho dito isso em todo canto que eu ando mas para que a gente chegue a esse ponto e para que a gente chegue a demanda futura e está aí a pressão já dos carros elétricos está aí a pressão da modernidade está aí a pressão da pauta climática a gente precisa se harmonizar num Brasil capaz de crescer unido muito obrigado senhor presidente e o que eu peço aqui é exatamente que ou a gente suspenda essa decisão ou que a gente ganhe um tempo já que vai abrir a terceira consulta e na definição da terceira consulta aí sim a gente consiga harmonizar para ter uma tarifa que seja capaz de garantir os investimentos que estão hoje mudando a realidade e transformando a região mais pobre do Brasil obrigado obrigado deputado próxima sustentação oral será proferida pelo senhor Franklin Kelly Miguel representante da Norte Energia SA o senhor dispõe de até 10 minutos bom dia a todos cumprimento a diretora Camila o doutor Elvio pela relatoria do processo senhor procurador geral senhor secretário demais diretores também gostaria de fazer um elogio ao doutor Davi aqui pelo esforço da sua equipe em tentar achar um denominador um negócio que a gente sabe é um cobertor e precisa esticar dali e não há para todo mundo então alguém vai ficar descoberto mas vale pelo esforço a gente tem uma apresentação consigo passar por aqui ok bom aqui a gente traz o impacto dessa metodologia para a usina de Belo Monte a usina de Belo Monte complexo Belo Monte tem duas usinas a usina hidrelétrica de Belo Monte propriamente dito e a usina de Pimental a usina de Belo Monte ela tem a sua tarifa estabilizada e o ciclo que vai desestabilizar vai ser lá em 2025 2026 Pimental aplica já para esse ciclo agora mas pegando apenas Belo Monte que é a nossa maior usina a gente tem ali para a alternativa 2A da primeira fase da CP um aumento de 17,6% isso é uma simulação que a gente fez lá com base em uma consultoria da consultoria Timos a alternativa 1A que a gente está entendendo que ela já foi descartada 1A da segunda fase o aumento ainda amplificava para 20% a alternativa 1A entrando no detalhe até que é difícil falar depois do nobre deputado a gente tentar explanar aqui de forma técnica a alternativa 1A ela não considerou vários despachos a gente considerou apenas um único despacho despacho Brasil e pela capacidade instalada da usina a usina de Belo Monte conforme o senhor conhece bem o senhor estava lá na época da licitação desse grande projeto ela é uma usina muito sazonal a gente utiliza 100% da tarifa da transmissão no primeiro semestre e a gente não utiliza absolutamente nada no segundo semestre então quando foi considerado pela potência a gente já tem um problema aí metodológico porque a gente não está usando a linha no segundo semestre então a gente fez essa contribuição em diversas oportunidades e ela não foi acatada a alternativa 1A da segunda fase da CP a gente já falou aqui está no reconhecimento da própria superintendência que o conceito de submercado ele é apropriado para preço o sinal locacional ele tem a ver com a questão do fluxo de potência não é zonal é por ponto mesmo por substação então acho que já já está descartado dispensa até maiores comentários o que a gente está falando aqui é de intensificação do sinal locacional no nosso ver o que a gente está falando aqui é transferência de renda entre alguns geradores para outros geradores então é mais do que intensificação do sinal locacional é uma transferência de renda a gente verificou analisando detalhadamente todas as contribuições desde a primeira fase segunda fase que a maior parte dos agentes eles demonstraram não uma concordância com as alterações no cálculo da TUSD os agentes de geração e a maior parte a grande maioria falou o seguinte vamos aguardar porque existe um assunto em andamento uma discussão via P&D em andamento e que talvez lá a gente chegue num bom termo e o que foi proposto desse bom termo que seria agora uma utilização da regra atual com uma regra que está sendo proposta pela primeira fase não é um bom termo na verdade a gente está tentando arranjar alguma coisa que tecnicamente não se sustenta não tem um artifício em nosso ver o sinal locacional tem a finalidade de orientar a localização da planta para usinas existentes isso se torna inocuo porque a usina não vai sair Belo Monte não vai sair do norte do país Belo Monte não vai sair daquela região de Altamira Belo Monte vai ficar lá até o final da sua outorga e o sinal é importante sim para fins de planejamento a gente teve ontem uma reunião com o Barral via BIAP e foi bastante interessante a gente abordou esse tema do sinal locacional e na visão deles também da EPE evidentemente que não pode ser considerado porque eu estou passando a visão dele mas na apresentação ele colocou o sinal locacional faz todo sentido para o planejamento da transmissão para o planejamento da geração mas para os novos realmente e até fazendo uso da EPE quando a gente lê a nota técnica da EPE que tratou desse assunto lá ele fala em não utilizar um único despacho que isso é um problema e sim usar vários despachos então mais uma vez até o próprio governo tem sinalizado que existe uma incoerência técnica da forma como foi colocado na alternativa da primeira etapa e lembrando que o problema que está sendo endereçado lá nessa CP na análise de impacto regulatório é alocar maior encargo para quem mais onera e é isso que está na lei mesmo ilustre procurador só que o encargo é uma combinação de uso e tarifa e no caso da Norte Energia a gente tem o maior encargo do uso do sistema num único ponto do Brasil ninguém paga mais do que a gente num único ponto então a gente já está de acordo com a lei a gente já está sendo onerado o maior encargo então a gente entende que não tem espaço para ter mais oneração via a tarifa porque o encargo já é bastante onerado na nossa usina bom outras considerações que a gente julga bastante importante é que na época que você estava lá no leilão de Belo Monte houve uma decisão política como o nobre deputado falou isso é uma decisão política essa questão da tarifa isso tem a ver com transferência de recursos e qual foi a decisão a decisão foi isolar a usina e deixar toda a transmissão para o sistema interligado nacional para todos os consumidores para todos os geradores de forma aquele bipolo que é o grande a grande transmissão que a gente tem que está conectado a gente é uma usina do norte para fins de comercialização fisicamente a gente é uma usina do sudeste Belo Monte está totalmente conectada no supermercado sudeste apenas pimental que tem uma conexão ali para para o norte do país então na época quando foi decidido foi decidido que a usina seria licitada somente a usina e todas as demais despesas de transmissão seriam alocadas de formaceiro para todos os usuários do sistema a gente está mudando essa condição digital agora e essa situação que foi feita lá atrás ela tinha qual o objetivo baratear o preço da energia para o consumidor final e foi assim que foi conseguido aquele preço que na época foi o menor preço de energia até então leiloado se a gente tivesse colocado uma outra regra que tivesse uma possibilidade de variar esse sinal locacional esse não seria o preço haveria um sobrepreço para majorar esse valor lá na frente que seria irreconhecido bom eu gostaria de registrar porque em várias vezes eu já escutei você falar sobre a questão de Belo Monte até na Câmara do Deputado você fez essa manifestação que Belo Monte paga pouco na verdade quando foi calculada a tarifa de uso para Belo Monte lá atrás foi considerado todos os dados da metodologia que estava vigente dados da usina dados do sistema de transmissão então a TUS de Belo Monte está corretamente calculada e Belo Monte paga a tarifa adequada a tarifa para aquela usina naquele ponto conforme as condições de edital então não existe nenhuma inconsistência na tarifa de Belo Monte e foi isso que nós consideramos no momento do edital bom essa condição da nossa previsibilidade da TUS lá no leilão foi uma condição necessária para que a gente pudesse bidar aquele preço se muda essa condição evidentemente que a gente está modificando as condições do edital a gente está desrespeitando os contratos a gente está a segurança jurídica nesse caso não está sendo respeitada e evidentemente que isso vai ensejar essa alteração da metodologia porque nós não estamos falando de alterar um parâmetro nós estamos falando de mudanças metodológicas e mudanças metodológicas com impacto significativo para os agentes como eu falei transferência de renda esse valor adicional da TUS em Belo Monte com certeza ensejará o desequilíbrio da concessão e automaticamente uma solicitação de revisão do preço do CCR uma pergunta que eu faço que eu acho que a gente deveria refletir para tomar essa decisão qual seria o preço da energia de Belo Monte se a gente tivesse com essa metodologia na época e se não não tivesse a condição de 10 anos estabilizado mais 10 anos estabilizado a gente sabe que o segmento de geração é capital intensivo Belo Monte muito mais capital intensivo e se a gente não tivesse a prescribidade nos primeiros 20, 30 anos de um item tão essencial que não temos qualquer gestão que é a tarifa não tem como fazer um bid no leilão sem o sobrepreço então eu acho que a gente deveria explorar antes de avançarmos qual seria esse preço que Belo Monte teria de energia caso tivéssemos com essa metodologia para encerrar aqui a minha fala eu gostaria de dizer que essa terceira fase que está sendo proposta que ela adota um mix de metodologia sem entrar no mérito da questão metodológica que não faz muito sentido você pegar uma coisa que está existente que tem uma metodologia que tem uma forma de cálculo e combinar com uma outra metodologia ela tem uma inconsistência metodológica essa combinação e ela também é totalmente arbitrária arbitrária em que sentido porque foi proposto 0 a 100% e depois uma escadinha 50 a 50 e depois lá ficaria blindado num determinado valor quando acabasse essa transição nós como agente poderíamos propor outros percentuais de transição a NEL simplesmente adotou um percentual que é arbitrário não tem fundamento para adotar não é discricionário isso é arbitrário e seja essa transferência de renda que eu havia falado e eu vou na linha que o deputado falou que eu acho que é bem interessante citar aqui o marco da GD que foi um debate imenso que nós tivemos aqui os capacetes amarelos se eu não me recordo laranja amarelo e que no final veio o marco regulatório da GD que deu uma transição de 30 anos 30 anos para quem colocasse geração distribuída no seu telhado ficaria 30 anos com a regra atual então o que a gente propõe é isso vamos fazer uma transição de 30 anos para ter um certo equilíbrio para respeitar os contratos e daí digo quando a gente fala em transição não adianta ser transição a partir da resolução a transição tem que ser a partir do momento que você desblinda aquela tarifa porque se você der uma transição a partir de agora as usinas que vão ter a tarifa desblindada daqui a 3, 4, 5 anos a transição dela será menor então o marco para começar essa transição tem que considerar o que está blindado e a partir dali sim mas tem que ser uma transição realmente coerente com a política pública que foi a política do marco regulatório da AGD nós sugerimos aí para fechar a contribuição aqui já está na nossa contribuição que essa implantação da alteração metodológica com todo respeito ao deputado que ela seja adotada para os novos empreendimentos para alocar os empreendimentos respeitando a opinião do nobre deputado e manter a atual metodologia que existe hoje conforme o edital do leilão para as usinas existentes e se for fazer qualquer alteração que tenhamos uma transição realmente de transição com política pública não uma transição de 2, 3 anos e a partir do marco da desblindagem de cara tarifa essas foram as minhas considerações agradeço mais uma vez e perdão se eu passei o tempo obrigado senhor Franklin a próxima sustentação oral será feito pelo senhor Eduardo Takamori representante da Engie Brasil Energia o senhor dispõe de até 10 minutos bom dia a todos os presentes diretora-geral Camila e demais obrigado novamente pela oportunidade da Engie manifestar suas considerações sobre a CP39 fase 2 já estive aqui há duas semanas então eu não vou repetir o que falei antes e vou dar um pouco mais de atenção até no encaminhamento que foi dado naquela reunião tanto na leitura do voto quanto na nota técnica que foi disponibilizada no mesmo dia pela competente equipe da SGT e focar principalmente na questão do congelamento da tarifa em primeiro momento para nivelar todos aqui como é que é feito o congelamento de tarifa o time faz uma melhor visão possível para uma projeção de 10 anos isso ela considera toda a possibilidade de expansão do país quais fontes aonde elas vão se encontrar crescimento da carga expansão da rede por outro lado ela não consegue considerar evolução de critério operativo não considera evolução de tecnologia se vai ter armazenamento se vão ter outras tecnologias disponíveis muito menos a evolução da metodologia de cálculo mas ela depois de fazer a melhor projeção de cada uma dessas componentes ela coloca tudo no liquidificador melhor liquidificador que ela conseguir encontrar e ela considera uma tarifa justa faz a média dessa tarifa e congela por 10 ciclos para os empreendimentos do mercado livre ou por toda a vida dos empreendimentos mercado regulado qual que é o problema é impossível projetar e congelar uma tarifa impossível ter isso com precisão e o que acontece todo o desvio é transferido para o consumidor e o consumidor reclama daí você tem depois do congelamento de 10 anos claro como a projeção é muito complexa tem desvios e depois do congelamento você vai ter grandes saltos daí quem descongela reclama porque você tem os saltos você tem complexidades porque você tem várias metodologias diferentes coexistindo no mesmo ponto de conexão gera aparentes injustiças entre acessantes no mesmo ponto no final das contas isso tudo gera um arrependimento enorme e um arrependimento no nosso entendimento supera o benefício do congelamento e a Angie fala isso com muita tranquilidade porque a Angie ela já está no Brasil há 25 anos ela participou de todas as discussões sobre evolução metodológica de tosse congelamento transição e a Angie foi defensora do congelamento lá atrás só que a gente percebeu ao longo do tempo com tudo que a gente estudou e todos os resultados que o arrependimento é gigantesco você tem efeitos colaterais do gerador não ter se manifestado há tempo não ter percebido benefício de RBS por exemplo na MP579 isso gerou qualquer ajuste dos valores históricos eles contaminam ciclos diferentes e daí você entra numa discussão filosófica se quem foi congelado tem que pagar ou não então assim ele chega num ponto em que um aparente benefício de estabilidade de tarifa ela vira um pesadelo para todo mundo todo mundo acaba parecendo muito descontente com isso e tem um outro ponto aí já entrando um pouco mais na discussão um pouco filosófica acabar com o descongelamento da TUST aumenta muito o risco e pode matar projetos renováveis isso aqui vale um pouco mais de uma lupa em cima porque primeiro a gente tem que lembrar que mesmo que a tarifa de uso aumente as fontes eólicas e solares do Nordeste continuarão sendo as mais competitivas não é dobrar a tarifa de uso que ela vai deixar e vai ela vai perder espaço para gás ou para termoelétrica de qualquer forma e possivelmente também não vai inverter a preferência entre Nordeste em detrimento de outras regiões do país pelo contrário você só vai evitar o subsídio cruzado indevido que existe hoje entre regiões então e daí vale a pena falar um pouquinho mais sobre esse risco imaterial ou teórico que se fala de um novo projeto independentemente da fonte primeiro tem muitos um projeto no Brasil um projeto de energia no Brasil tem muitos riscos associados é como o pessoal fala tem que ser muito corajoso para investir porque você tem um risco absurdo que é preço de venda de energia porque a gente sabe que a evolução da matriz vai gerar uma evolução muito importante do preço de venda da energia também penetração de GD carga carga líquida autoprodução então tem muitas variáveis e naturalmente o preço de energia é muito mais relevante que Tust risco de contraparte também é muito relevante variação do investimento também é muito relevante tanto pelo CAPEX o investimento em si você tem um sobrecusto em função de qualquer variável como câmbio por exemplo quanto problemas de atraso logística licenciamento ambiental são temas todos recorrentes aqui que sejam discussões semanais aqui dessa diretoria além disso você tem o risco absurdo que é o risco energético isso é mais flagrante ainda para fontes renováveis porque você depende visceralmente do vento do sol da água então esse também é um risco que os empreendedores gerenciam que é muito mais relevante que a variação de Tust eventual risco de impostos variação de impostos a gente acabou de ter uma uma variação positiva de encargos agora mas ninguém ninguém consegue blindar totalmente os projetos de variações que prejudiquem também os projetos você tem uma coisa relativamente nova que é constraint off que é quando de fato tem tanta sobreoferta de geração em determinadas regiões que em função do esgotamento da capacidade de transporte você pode ter limitação no tempo real da geração dessas fontes e isso começa a virar um pesadelo principalmente até se entrar os reforços de transmissão previstos para a região nordeste então vocês veem que tem uma série de riscos tão ou mais relevantes do que uma eventual variação de Tust ao longo do projeto e na nossa visão como empreendedor de longa data de longo track record no Brasil essa variação de Tust pelo não mais congelamento do sinal locacional não altera nem perfil de risco do projeto e nem do financiamento isso ele sim ele pode ser absorvido pelo gerador na nossa visão ele é até melhor você ter de fato uma sinalização constante a cada ano para que lado que o sistema está indo e a gente vê que até uma coisa que até circulou no valor hoje essa questão de um eventual custo generalizado de aumento da fonte em função da transmissão é uma visão muito conservadora porque no final das contas cada uma dessas variáveis aqui ela pode ser interpretada de forma conservadora a forma otimista dependendo do apetite a risco de cada empreendedor e não vai ser diferente com relação a Tust vai ter empreendedor que vai considerar sim a banda superior que estava sendo proposta pela SGT vai ter empreendedor que vai estar considerando o valor médio vai ter empreendedor que vai estar considerando o último valor então assim é um pouco conservador demais achar que o empreendedor em sã consciência só sensibilizaria essa variável para a tomada de decisão então é claro todos aqui tomam decisões estratégicas e certamente cada um vai ter uma visão tanto de risco quanto de retorno quanto de percepção da Tust então é melhor que se tenha um sinal correto do que se tenha um sinal equivocado e que esse sim vai gerar uma incerteza grande na hora que for corrigido ao longo do tempo que naturalmente se o cálculo da Tust fosse feito por qualquer metodologia de mercado ela daria o mesmo sinal que está sendo sinalizado pela alternativa 2A todos parecem concordar com o sinal locacional mas a tarifa como é hoje ela permite e alegam que a tarifa como é hoje permite estímulo da indústria reduzir desigualdade promover desenvolvimento regional mas pelo contrário a forma como está hoje ela onera a tarifa do norte e nordeste se você coloca o sinal locacional lá tipo a 2A você pode ter uma tarifa de fornecimento do norte e nordeste 3 a 5% mais baixo estimulando toda a indústria não só o segmento eólico e solar mas o comércio o consumo todo mundo você também reduz a desigualdade quando você arruma a tarifa você tem hoje consumidor do norte e nordeste subsidiando todos os consumidores do sul sudeste e também você promove desenvolvimento regional porque você pode por meio de uma tarifa adequada promover e incentivar a produção de hidrogênio por exemplo do nordeste que é um mercado que é o futuro então você pode permitir que o nordeste e não outras regiões do país se posicionem nesse segmento então no final das contas a gente acha que corrigir o sinal locacional permite isso por fim eu não sei se todos já tomaram aqui uma penicilina aqui uma bezetacil famosa e quando era criança eu tomei muitas vezes em função de asma e problemas respiratórios é o clássico e é doído é doído claro ninguém fala que não é doído é mentira mas é necessário então até aquela frio todo mundo já tomou isso aqui mas é necessário porque passa o problema corrige o problema na hora resolve o problema de fundo talvez não mas é o que tem que ser feito no momento e a gente está convencido que por mais que doa isso a gente fala também porque a gente tem projetos em operação e tem muitos projetos de investimento em desenvolvimento no nordeste a gente acha que a proposta colocada em pauta há duas semanas ela é muito feliz ao separar as duas discussões primeiro ela defende o fim do congelamento imediato das tarifas implementação de bandas de bandas isso ele tira o curso de arrependimento e ao mesmo tempo abre uma nova fase para se discutir sim em linha com o que os outros falaram aqui talvez ajustes na melhor metodologia se é 2A se é 2A com bandas se é 2A com outras características que sejam mais eficientes então a gente parabeniza o esforço do diretor relator de toda a área técnica que se empenhou para encontrar consensos e estimula que o assunto seja deliberado de forma positiva principalmente com relação ao congelamento já a partir da sexta-feira dessa semana obrigado pela oportunidade obrigado senhor Eduardo próxima exposição será apresentada em conjunto pelos senhores Sandro Yamamoto e José Rosenblatt representante da Associação Brasileira de Energia Eólica a AB Eólica o tempo total de exposição é de 10 minutos ok obrigado bom dia a todos todos que estão nos assistindo agradeço o espaço em nome da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias agradeço também ao doutor Evo por ter nos recebido todas as discussões o assunto é muito relevante a todos e as sustentações que estão sendo feitas aqui representam isso nós já discutimos no dia 14 eu fiz aqui a sustentação oral em que será aberta a terceira fase o nosso pedido para que toda essa discussão da metodologia da estabilização da tarifa a gente faça dentro de uma terceira fase o gerador eólico que está instalado no Nordeste mas também no Sul nós precisamos de previsibilidade nós sabemos que a tarifa de um sistema de transmissão ela não está sobre o nosso gerenciamento e se ela variar ano a ano a gente não tem dúvida que teremos um aumento da incerteza e com certeza um aumento dos nossos presos cobrados tanto no mercado livre quanto no mercado regulado e a nossa disputa não é com as termoelétricas aqui no Sudeste nós temos 13 giga para ser implementado nos próximos quatro anos 90% disso é mercado livre e a nossa disputa no mercado livre não é com essas termoelétricas são por exemplo com as inas solares que estão aqui no Sudeste e Centro-Oeste então com certeza uma mudança significativa e imediata impacta sobre maneira a nossa competitividade no mercado livre se tivéssemos uma implementação dessa metodologia de forma intensa há cerca de quatro ou cinco anos algumas das nossas fábricas talvez estariam fechadas nossas fábricas de aerogeradores no Brasil porque a nossa expansão no mercado livre não se daria como deu nesses últimos anos mas eu vou passar então para o nosso consultor o José Rosenblat da PSR para falar especificamente da estabilização doutor Elvio porque nosso pedido é que a discussão da estabilização também seja feita no âmbito da terceira fase então fizemos algumas simulações onde o impacto da desestabilização pode provocar um custo significativo para os consumidores por favor o vídeo muito bom dia a todos agradecemos a oportunidade de falar sobre estabilização da TUSH para o segmento de geração vamos primeiro ver que todos sabemos que a TUSH é a tarifa pela qual se remunera o segmento de transmissão a RAP receita anual permitida para o segmento de transmissão ela é paga por geradores e consumidores de acordo e determinada pela ANEL no caso do segmento de geração as TUSH são fixadas por longos períodos de tempo e com isso se mitiga riscos que seriam precificados pelo gerador e repassados ao consumidor esse é o tema sobre o qual nós vamos falar agora por que as TUSH foram estabilizadas a própria ANEL especificou muito bem o motivo para isso em 2007 quando ela disse que a precificação desta volatilidade aumenta de forma desnecessária o preço estimado da transmissão para o segmento de geração que repassa seus custos ao consumidor custos estimados o preço estimado para os geradores é que é aumentado o sinal econômico da TUSH lembrando ele só tem efeito no momento da decisão de investimento uma vez que a decisão foi tomada o gerador não vai mudar de lugar ele não vai embora então aquela decisão está petrificada e qualquer variação posterior da TUSH será apenas um custo não gerenciável para o gerador e como qualquer custo não gerenciável é um risco e esse risco vai ser levado ao preço da energia a própria RAP que está na base do cálculo da TUSH ela é volátil aqui nós temos nesse gráfico a variação da RAP com preços de junho de 2021 ao longo dos últimos 10 anos a gente vê que ela mudou bastante só isso já dá uma ideia uma noção de quanto o gerador sofre se a TUSH não for estabilizada isso é só a RAP não é ainda a distribuição dessa RAP em tarifas diferentes para os vários locais para ver qual é o efeito de uma eventual não estabilização desestabilização da TUSH nós fizemos um breve estudo usando dados históricos e a gente procurou verificar qual o impacto das usinas cujas TUSHs foram estabilizadas pela primeira vez no ciclo de 2016 2017 e 2019 como é que a gente fez isso do lado esquerdo a gente tem qual seria o custo da energia percebido pelo gerador colocado pelo gerador nas suas contas considerando o fato que a TUSH pode ser pode variar a gente fez isso levando em conta aqueles valores aqueles 10 valores de TUSH que a ANEL usa para calcular a TUSH estabilizada esses valores já indicam a possibilidade de variação da própria TUSH desse gerador ao longo do tempo e aplicamos a esses valores claro a metodologia envoltória proposta pela ANEL na primeira fase da consulta pública número 39 do G21 ou seja com limite superior de 5% então para isso nós calculamos o custo da energia com todos a forma que o gerador normalmente calcula o custo de energia e no caso da TUSH aplicamos o fator de 50% nesse momento nós estamos tratando de usinas que tem direito a desconto de TUSH vários tipos de desconto a gente usou 50% e em particular usamos como premissa por conta desse tipo de dado que não há mudança de metodologia de cálculo da TUSH ou seja a TUSH a variação de TUSH é aquela que já se conhece de antemão a possibilidade dela variar visto que a ANEL já publicou valores de antecipação de TUSH esse é o lado esquerdo do lado direito nós vemos qual o custo da energia para este mesmo gerador utilizando ao invés de uma TUSH incerta utilizando a TUSH histórica já com o direito de desconto etc então dois cálculos de preço de energia de ICB separados um cálculo considerando o risco associado a uma variação de TUSH outro cálculo considerando que a TUSH está estabilizada e aqui nós temos alguns resultados os empreendimentos cujas TUSH foram estabilizadas em 2016 tem um prêmio de risco relativamente baixo que tem prêmio de risco quanto seria a variação do seu ICB do seu custo de quanto eles cobrariam dos consumidores quanto eles teriam cobrado dos consumidores para serem viáveis dado que a TUSH ele tem o risco de variação da TUSH então algo que varia entre 0,1% 0,4% já os geradores que foram estabilizados em 2017 por conta do próprio cálculo feito na estabilização o aumento percentual do seu custo do seu preço de energia seria da ordem de 2,4% e no caso dos geradores cuja estabilização ocorre em 2019 o risco foi maior o prêmio de risco seria na faixa de 13 e pouco 2,9 2,6 até 4% para vários geradores aqui tem os geradores individuais do lado esquerdo dessa tabela então nós temos aumentos de até 4% no preço da energia oferecidos pelos geradores devido simplesmente ao acréscimo ao novo risco não gerenciado que eles correriam e alguém pode dizer poxa mas o preço também pode baixar pode mas o gerador na hora de fazer o cálculo da sua ele não vai levar não vai contar com isso muito menos o financiador desse gerador ele não vai contar com essa redução ele quer saber um caso de estresse de risco e o gerador vai ter que usar isso para compor seu preço compor a lagida que vai levar aos convenances etc etc bom essas mudanças aqui nós vemos para vários empreendimentos um resumo aqui média de 2,5% de aumento no preço da energia que multiplicado pelos 35 gigawatts deverão entrar no ciclo 2022 2023 representa uma despesa adicional de 500 milhões de 563 milhões de reais pagos pelos consumidores para simplesmente cobrir esse risco novo que o gerador estará correndo e pode chegar a 1 bilhão de reais anuais dependendo da pós-e que se adote dependendo do que possa acontecer lembrando que esses valores são conservadores porque não consideram nenhum risco associado a uma possível mudança de metodologia de cálculo de TUSH e claro partem do princípio que a aplicação de novas regras é somente para novos geradores e não para geradores existentes então nós temos aqui toda uma lógica feita para o cálculo da TUSH para a estabilização da TUSH que parte da constatação de que TUSH só afeta o gerador no momento da decisão de investir depois ela não afeta mais então uma vez tomada essa decisão qualquer variação de TUSH será apenas um risco para o gerador um risco não gerenciável e nesse caso a extensão já foi feita e o risco do gerador que não é gerenciável levará a ele a votar um prêmio de risco no seu custo e ao colocar esse prêmio de risco vamos ter um impacto que pode chegar a um bilhão de reais considerando apenas dos 35 gigawatts que deve entrar em operação entre 2022 e 2023 agradeço a atenção de todos muito obrigado é isso senhores diretores só para finalizar imagine um gerador que nesse momento vai ter o cálculo da tarifa a metodologia ainda será discutida e ele teria uma desestabilização agora então uma incerteza muito grande com certeza teríamos aí um aumento dos preços então nosso pedido é que seja tudo discutido em terceira fase com um prazo de 60 a 90 dias para workshops apresentações discussões e talvez até um período de transição um período de sombra como foi feito com o Peli de Horário uma grande mudança do setor elétrico foi o Peli de Horário que ficou com um ano de preço sombra e aí sim a mudança então esse é o nosso pedido obrigado obrigado senhor Sandro e José Rosenblatt o próximo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Vinícius Machado Trindade representante da Neoenergia S.A. Bem inicialmente cumprimentamos os senhores diretores e gostaríamos de agradecer a oportunidade da Neoenergia apresentar algumas contribuições e reflexões na CP39 que tratou do aprimoramento da regulação relacionada à TUSTE fazendo uma rápida contextualização sobre a estabilização tarifária em 2007 com a publicação da resolução normativa número 267 a ANEL cria o primeiro mecanismo de estabilização tarifária na qual a regra para os geradores tanto do ACR quanto do ACL consistia no cálculo prévio de um conjunto de 10 TUSTE e sua estabilização por 10 ciclos tarifária já em 2013 com a publicação da resolução normativa número 559 a agência decide ampliar esse mecanismo de estabilização para os novos empreendimentos do ACR que passam a ter sua TUSTE estabilizada durante todo o período de outorga é importante resgatar os argumentos utilizados pela ANEL quando da criação do mecanismo de estabilização tarifária a nota técnica número 102 de 2006 da SRT subsidiou a audiência pública que culminou com a publicação da resolução número 267 na proposta de procedimento para estabelecimento da TUSTE para os novos empreendimentos a agência propôs que o horizonte de cálculo fosse ampliado de 1 para até 15 anos baseado nas seguintes diretrizes fixação da TUS para empreendimento a cada leilão de venda de energia nova e a tarifa calculada pelo período de duração do contrato limitado a 15 anos e as diferenças entre o previsto e o recalculado anualmente serem liquidadas e atribuídas ao segmento de consumo as duas primeiras diretrizes buscam afastar o risco tarifário uma vez que a ANEL assume a responsabilidade pelo cálculo da TUS de forma prospectiva evitando que o empreendedor a faça de forma conservadora a proposta de tal afastamento é baseada no conceito de que o sinal locacional para investimento em geração só existe no momento da tomada de decisão e não após o investimento iniciado desta forma os aumentos em cargo de uso no sistema de transmissão ou a volatilidade da tarifa para cada empreendimento novo é visto como risco pelo empreendedor e é devidamente precificado dentro do custo da geração sendo imputado ao comprador daquela energia desta forma atribui-se o sinal locacional na entrada do empreendimento o que é adequado sem a imposição do risco associado ao encargo de uso que é atribuído ao segmento de consumo assim o regulador propõe transferir ao consumidor final o risco de custeio da transmissão adequando o cálculo da TUS e a sistemática dos leilões do novo modelo de contratação e por fim a agência conclui que estima-se que o custo final dos encargos de transmissão para o segmento de consumo seja menor da forma proposta do que aquela resultante da incorporação do risco pelo segmento de geração já na nota técnica número 91 de 2013 da SRT que também subsidiou a audiência pública que culminou com a publicação da resolução número 559 a gente pode observar os mesmos argumentos então ao se estabelecer um valor de TUS com validade durante toda a outorga o acesso ao sistema de transmissão torna-se um dos itens com valores conhecidos desde o início do processo de implantação do empreendimento e sem variação ao longo do período da outorga grosso modo da mesma forma que o empreendedor deve conhecer qual tipo de máquina irá adquirir e seu preço não se altera ao longo da vida útil o empreendedor conhecerá qual o preço do uso do sistema de transmissão por sua vez sem alteração ao longo do período da outorga uma vez que a condição de risco associada ao preço do sistema de transmissão independe do ambiente de contratação de energia propõe-se que a metodologia de cálculo da TUS seja aplicada a todos os geradores assim independente do ambiente de comercialização todos os compradores se beneficiarão com a eliminação do risco dos geradores associado ao preço do sistema de transmissão e concluindo aqui a SRT afirma que portanto o segmento de consumo se beneficia com a redução do valor da energia pela eliminação do risco associado ao preço do uso do sistema de transmissão então os argumentos utilizados pela agência em favor da criação do mecanismo de estabilização eles se mantêm válidos ainda hoje uma vez que os geradores continuam viabilizando seus empreendimentos por meio de contratos de longo prazo e alocar o risco da transmissão nos geradores resultará em aumento de custos aos consumidores então nosso objetivo aqui é demonstrar numericamente se de fato a estabilização tarifária beneficia ou não o consumidor nós fizemos um exercício de comparação entre duas metodologias de estabilização a envoltória tarifária versus a estabilização por toda outorna pegamos o caso da UTE termo Pernambuco e observamos as tarifas históricas aplicadas na usina desde 2013 corrigimos também todos os efeitos de inflação pelo IAT histórico observado então no primeiro exercício a gente imaginou um caso hipotético de um leilão de capacidade que teria ocorrido lá em 2012 nesse caso esse leilão teria negociado contratos de longo prazo com 15 anos de duração mais 6 anos de construção nesses casos a despesa com encargo de transmissão ela é descontada da receita fixa que o empreendimento oferta no leilão e não de seu CVU então a pergunta é qual atuste o empreendedor irá considerar no momento do BID então lá em 2013 a tarifa da barra projetada pela ANEL com base no PDE vigente a época é essa curva em azul que nós podemos observar seguindo a regra de estabilização por toda outorga a tarifa que seria aplicada ao gerador durante toda sua vigência de outorga seria aproximadamente 6,5 por outro lado se a gente considerar a regra da envoltória tarifária proposta na segunda fase da consulta pública 39 a tarifa de controle que seria aplicada ao gerador projetada pela ANEL com base nessa regra seria a curva em laranja então aqui a gente tem que a TUST que vai subsidiar o BID do gerador considerando a regra de estabilização por toda outorga foi igual a 6,5 já considerando a regra da envoltória tarifária proposta pela ANEL esse gerador ia considerar uma TUST de 6,7 que é a TUST máxima considerando o horizonte de projeção da ANEL que é o horizonte do PDE ele vai considerar essa TUST porque essa é a melhor informação que o empreendedor terá no momento do BID ele não assumirá o risco de uma TUST menor que esse valor na verdade o empreendedor ainda adicionará um prêmio em cima do valor então nesse primeiro exercício a gente pode concluir que a regra de estabilização por toda outorga reduzirá o valor da energia comercializada no leilão no segundo exercício a gente busca responder qual é a regra que garante a maior arrecadação para o gerador e aí aqui a gente pode fazer também um exercício retrospectivo de qual teria sido a tarifa de controle com a regra da envoltória publicada na segunda fase a cada ciclo observada desde 2013 e comparar ela com o valor da TUST estabilizada então aqui a gente observa que o valor da TUST estabilizada por toda outorga além de garantir um preço de venda de energia menor ele também garante uma arrecadação maior beneficiando o consumidor a segunda conclusão que a gente pode tirar é que a regra de estabilização por toda outorga garante maior arrecadação para o gerador beneficiando o consumidor na verdade isso pode ser comprovado observando as próprias notas técnicas que a SGT estabelece a TUST a cada ciclo essa tabela foi retirada da última nota técnica da SGT que estabeleceu as TUST para o ciclo 21-22 a gente observa que nos últimos 10 ciclos tarifários em 8 ciclos os geradores arrecadaram acima dos 50% de RAP devido a estabilização tarifária isso aqui está presente nessas tabelas por exemplo no ciclo 16-17 que mostra que a arrecadação do segmento de geração foi 70% enquanto o segmento de consumo foi aproximadamente 30% e aqui nos itens 4, 5 e 6 a SGT demonstra que o que ocasionou essa diferença de arrecadação foi a diferença devido a estabilização da 267 e da 559 a gente observa os mesmos resultados para o ciclo 18-19 para o ciclo 19-20 e para o ciclo 20-21 então em suma a estabilização beneficia o consumidor tanto com o preço de venda menor de energia uma vez que o risco de volatilidade da transmissão não será alocado ao gerador quanto com uma arrecadação da RAP maior por parte dos geradores portanto a Neo Energia concorda com a ampliação da regra de estabilização por toda outorga para os empreendimentos tanto do ACR quanto do ACL muito obrigado o próximo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Pedro Malman representante do sindicato da indústria de energias renováveis do Rio Grande do Sul o Sindicato de Energia RS bom dia diretora geral Camila diretor relator Elvio demais diretores senhor procurador geral demais participantes dessa reunião meu nome é Pedro eu sou diretor técnico do Sindicato de Energia Rio Grande do Sul sindicato da indústria das empresas de energia renovável do estado e venho aqui hoje trazer uma mensagem em nome do sindicato de apoio a ANEL de parabenização por todo o processo de modificação da TUST e de intensificação do sinal locacional que está sendo conduzido pela agência processo que teve início na consulta pública 33 de modernização do setor continuidade na consulta pública 04 de 2018 e posteriormente na consulta pública 39 de 2021 que está tendo na sua terceira fase a proposta de abertura dela ocorrendo hoje esse é um processo que tem sido conduzido com conversa com os agentes com tecnicidade com uma discussão de alto nível e que estamos maduros para dar um próximo passo recentemente na última IR a SGT está tratando assuntos está propondo agora basicamente uma divisão em dois itens o que nos parece muito inteligente e simplifica a discussão um sendo descongelamento que é algo muito importante hoje com a estabilização de 10 anos isso faz com que os consumidores tenham que arcar para as flutuações de custos que não são repassados aos geradores isso traz divergência entre geradores na mesma barra isso não traz uma resposta dos geradores às mudanças regulatórias e de mercado que aconteçam então é muito importante que não haja mais um congelamento e com isso nós passaremos a ter agentes com resposta econômica às mudanças que aconteceram no mercado nós teremos uma economia mais dinâmica mais pungente e que é o que nós queremos como empreendedores por fim temos a questão do sinal locacional um assunto muito difícil um tema delicado pois nós estamos falando de um custo que ele é rateado entre os agentes e quando nós falamos de uma mudança na locação desse custo isso naturalmente traz insatisfações mas hoje nós não podemos esconder o fato de que o sinal locacional ele está invertido como a Anel vem mostrando desde 2018 nós temos um sinal locacional que ele está da ordem de 6% uma parcela selo de 94% e isso faz com que o Nordeste tenha hoje a menor tuste de geração e a maior tuste de consumo ocorrendo o inverso no Sul e isso é algo que é completamente não lógico do ponto de vista de alocação de recursos o sinal econômico que é dado para os agentes é de intensificação do parque de geração do Nordeste e intensificação do parque de consumo no Sul e Sudeste sendo que hoje nós estamos precisando fazer construções de linhas bilionárias para levar essa energia do Nordeste para o Sul e Sudeste e só aumentando a ineficiência do setor a própria EPE na sua nota técnica que serviu de base para a primeira fase da consulta pública 39 mostrou que a alternativa 2 ela fazia proporcionaria uma economia de 5 gigawatts na expansão do sistema elétrico brasileiro o que mostra quão importante é o sinal econômico correto a ANEL ao longo dessas diversas consultas públicas evoluiu muito na discussão escutou os agentes inicialmente foi proposta a alternativa 2 depois a alternativa 2A a alternativa 1A e agora está na alternativa 1 2A isso mostra que a agência escutou os agentes escutou o mercado buscou uma alternativa que corrige a inversão do sinal vocacional que mostra a correta alocação ou seja o nordeste com a menor tuste de consumo e a maior tuste de geração mesmo que numa banda mais estreita e propõe algo que nós vemos como uma regra de transição uma regra que permite o mercado entender o sinal econômico correto e isso é muito importante nós estamos falando muito do parque de geração mas permitirá por exemplo que os parques de hidrogênio algo que é tão importante para o futuro do nosso país tenham uma tuste de consumo menor sejam logo mais competitivos e com isso nós tenhamos ainda mais sucesso essa que promete ser uma fonte energética futura muito importante para todos esse exemplo é impossível não fazer um paralelo com outros temas delicados que a agência teve que deliberar recentemente como a questão do PLD horário tema que teve muita resistência por parte dos agentes e que hoje está aí implementado as empresas se adaptaram e hoje funciona muito bem nenhuma empresa quebrou em função disso a mesma forma os leilões de energia que inicialmente tinham todo o risco alocado no consumidor e esse risco passou a ser alocado no gerador e os agentes novamente se adaptaram tivemos leilões com preços recordes tivemos leilões competitivos do ponto de vista de oferta de geração então não vemos que o mercado não irá se adaptar nessa situação o mercado se adapta o mercado quando receber essa nova regra vai ajustar nós seguiremos tendo expansão de renovável no nordeste seguiremos tendo expansão de renovável no sul e eu me sinto uma posição muito confortável para falar disso pois além de diretor técnico do CIN de Energia sou sócio e diretor na Renobrax empresa de desenvolvimento de projetos de grande porte eólicos e solares e temos metade do nosso portfólio no nordeste metade no sul 4.3 gigas de eólica no sul e mais de 4 gigas de solar no nordeste estamos expandindo nosso portfólio em eólica e solar no nordeste vai ser a principal região de desenvolvimento para a empresa então somos impactados igualmente por essa medida de intensificação do sinal locacional mas é o que nós acreditamos que é o mais competitivo para nós termos uma necessidade tarifária para nós termos um setor que ele traz a eficiência que o Brasil necessita e aqui é importante lembrar que a ANEL desde a sua criação na lei da sua criação 1996 ela tem a prerrogativa de utilizar o sinal locacional para ordenar de forma correta os agentes que mais utilizam o sistema então a ANEL ao fazer isso não está fazendo nada além de seguir o marco legal nós louvamos e parabenizamos a agência e os técnicos pela condição desse processo temos a certeza que os senhores e senhoras diretores hoje tomaram a decisão corajosa de seguir adiante com o descongelamento dos ciclos tarifários e com a intensificação do sinal locacional contem com o SIN de Energia Rio Grande do Sul nesse processo de apoio e de construção de alternativas que sejam as mais adequadas para o nosso setor muito obrigado uma boa reunião a todos e um bom dia o próximo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Diego Asper representante da Omega Geração SA bom dia sou Diego Asper da Omega Energia gostaria de agradecer à mesa do diretor da ANEL pela oportunidade de apresentar as considerações desse grupo de empresas com investimentos em fontes de geração diversas somando mais de 32 gigas em capacidade instalada espalhadas por todo o país acerca das discussões da consulta pública número 39 em primeiro lugar avaliamos que as alternativas propostas quanto ao novo sinal locacional estudados até o momento ainda possuem pontos técnicos que necessitam ser aprimorados frente às sinalizações que podem ser prejudiciais a locação de custos benefícios ao sistema em nosso entender a agência acerta ao sugerir a abertura de uma nova fase de discussão da metodologia do atual sinal locacional o sinal locacional para geração tem uma única função de coordenar a expansão de geração e transmissão a transmissão é um serviço que atende a um condomínio de consumidores onde geradores possuem livre acesso na grande maioria dos países o gerador entrega o produto na sua própria substação no Brasil o caso brasileiro apenas para coordenar a expansão da geração e transmissão decidiu-se considerar que o produto é entregue a um ponto intermediário e por isso fazemos aqui no nosso mercado a alocação de geradores pagando 50% da RAP a alocação de custos de transmissão para os geradores faz sentido em termos de eficiência econômica mas apenas para sinalizar o local de entrada uma vez que os geradores não podem uma vez instalados mudar esse local de instalação e a cobrança da TUSCH não altera o despacho do sistema de forma que não é um sinal de otimização do fluxo da rede em adição ao que já foi levantado nas fases anteriores a experiência internacional corrobora o conceito de sinal locacional apenas para a entrada de geradores e mesmo assim na maioria dos países o custo não é alocado com peso elevado para os geradores poucos países utilizam o sinal locacional e não conhecemos jurisdições que cobram TUSCH locacional com variação anual significativa quando olhamos o caso europeu por exemplo apenas 20% dos países possuem geradores que pagam mais de 10% dos custos totais de transmissão e atualmente os países que querem cobrar TUSCH locacional tem ido na linha de cobrar apenas na margem ou seja somente para os novos geradores isso acontece porque há efeitos adversos de uma variação anual de TUSCH o primeiro deles é o aumento da incerteza nos custos que levam a elevação nos preços de geração e é importante ressaltar para o caso brasileiro que os geradores não tem mecanismo de HED eles não tem como se proteger de variações de TUSCH uma vez que eles não podem mudar o local onde se instalaram o MUST é feito pela capacidade instalada e os geradores também não controlam o despacho o despacho é feito de forma centralizada em segundo lugar para os geradores existentes uma TUSCH que fica variando ano a ano ele cria apenas uma transferência de renda uma transferência de custos sem causalidade o que é indesejável para o funcionamento do mercado historicamente as projeções de HAP para fins de estabilização de TUSCH tem sido maiores do que o observado na prática no ano a ano e essa projeção a mais com estabilização cria um benefício para o consumidor e aí observando também esse histórico as variações percentuais entre geradores e consumidores elas ocorrem muito mais por ajuste de política tarifária como foi o caso da 579 a IBC o perfilamento são muito mais ajuste de política tarifária do que um efeito da estabilização em uma estimativa de qual será o impacto da retirada da estabilização somente essa retirada geraria um custo adicionais ao consumidor na ordem de 500 milhões a 1 bilhão de reais por ano quando fazemos as simulações a precificação desse risco de variação de TUSCH sobre o histórico de 2016 para cá resultaria em prêmios na energia em torno de 4 a 10 reais por megawatt hora a precificação desse prêmio sobre a retirada da estabilização dos 35 gigas de novos autorgas do ciclo 22-23 número que é citado no material prévio à abertura da terceira fase esse risco sobre os 35 gigas resultaria em um custo de energia adicional que poderia chegar a 1 bilhão de reais por ano aos consumidores importante ressaltar que tais custos eles consideram apenas a alteração da metodologia de estabilização para novos geradores junto com o sinal locacional atual se adicionarmos a isso a alteração de regra de estabilização também para geradores existentes ou a incerteza de um novo sinal locacional variável causado que seria a causa ou uma consequência dessa aprovação parcial da segunda fase da CP39 adicionando esses riscos a gente teria esse valor ainda maior do que 1 bilhão de reais por ano por fim este grupo de empresas traz como propostas a estabilização das tarifas para todos os geradores e eventual mudança de regras elas devem ocorrer apenas para os novos para as usinas em operação comercial defendemos a preservação da metodologia atual em nome da estabilidade regulatória dada no momento de entrada dos geradores existentes para os novos geradores propomos que a ANEL adote uma regra unificada de estabilização tarifária por toda a otorga da mesma forma que é feito por exemplo para os vencedores de leilão de energia nova e qualquer mudança nas regras na estabilização ou no sinal elas devem ser precedidas em um período de carência de pelo menos 12 meses essas estão portanto as considerações desse grupo de empresas em tela e agradecemos novamente a ANEL pela oportunidade de expô-las obrigado o último vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor João Carlos Mello representante da Timos Energia Engenharia e Consultoria Limitada Olá senhores aqui é João Carlos Mello da Timos Energia gostaria de compartilhar com os senhores na reunião de diretoria a nossa visão sobre a CP39 que está sendo conduzida pela ANEL bom participei da metodologia nodal desde o projeto recente como coordenador deste tópico sempre se definiu essa metodologia como perfeitamente aplicável ao caso do sistema brasileiro considerando evidentemente peculiaridades do sistema como múltiplos despachos os custos das grandes interligações e os ativos dedicados à confinabilidade a opção do primeiro momento foi de simplificação e a intensidade do sinal localacional foi perdida ao longo de toda a aplicação da metodologia de modelagem nodal a ANEL com a CP39 busca resgatar a intensidade do sinal localacional que é uma tentativa legítima entretanto deve-se considerar uma visão ampla dos efeitos no caso da usina de Belo Monte que recebeu sua atitude fixada antes da licitação da concessão por 10 anos como previsto na regulação naquele momento que estaria se encerrando agora em meados desta década em 2023 e 2024 a regulação atual reconhecendo o problema da venda de energia no longo prazo e a mudança da TUS no longo do processo já incluiu no seu conceito a fixação da TUS para todo o período de outorna dos novos projetos com venda nos legões do ACR de energia nova do mercado regulado a metodologia da CP39 aplicada na próxima revisão da TUS para Belo Monte como citado aqui em meados da década cria um impacto significativo nas suas despesas sem possibilidade da revisão do seu preço de venda de energia no âmbito dessa dificuldade de potencial desequilíbrio econômico-financeiro da concessão otorgada para Belo Monte seria legítimo a manutenção da mesma metodologia de cálculo da TUS exatamente como foi feito na época do leilão da concessão ou seja a metodologia vigente atualmente não obstante a metodologia sugerida na CP39 ainda não representa uma convergência de avanço dado que o projeto se azit será o responsável por essa definição e o mesmo se encontra muito atrasado portanto fica a impressão pouco razoável que enquanto o SEADES não vem vamos aplicar uma solução temporária e prejudicial muito prejudicial a Belo Monte o fato é que Belo Monte representa uma capacidade imensa na região norte e muito do que é feito do que foi feito de reforço na transmissão com sua entrada é para exportação para outro sistema pela definição locacional Belo Monte no norte é um ônus para a transmissão porque naquele sistema não existe tanto consumo só que a usina já existe e já foram feitas as expansões da transmissão para exportação no entanto Belo Monte é uma excelente oposição para todos os consumidores do Brasil alternativamente a CP39 sugestão ela deveria considerar esse benefício e não alterar Belo Monte com a sua transmissão associada e refletir esse custo nos sistemas receptores com maior intensidade nos elas de corrente contínua que entregam a energia direto no sudeste a contribuição no norte reflete em detalhe essa possibilidade exatamente tentando buscar uma reflexão mais justa da associação desse custo da transmissão associado ao complexo Belo Monte em síntese é mais justo que a CP39 reconheça o impacto negativo na concessão de Belo Monte mantendo a mesma metodologia anterior até o fim da sua concessão e evidentemente alternativamente se essa agência considerar que caso seja mantida a metodologia proposta da CP39 que a transmissão associada de Belo Monte não seja um ônus imenso para aquela usina e para a região norte e seja apropriada o custo dessa transmissão aos sistemas receptores das usinas do norte do Brasil essa é a nossa contribuição buscando a justiça para a maior usina brasileira do setor elétrico nacional muito obrigado senhor bom muito obrigado pelas sustentações orais a gente conseguiu ver aqui vários aspectos eu passo agora foi quase uma consulta pública mas eu acho que isso é importante destacar que isso enriquece bastante o nosso o nosso debate então gostaria de reforçar isso agradeço bastante a todas as sustentações passo a procuradoria por favor bom dia senhor diretores realmente a matéria é muito interessante a gente já na procuradoria já participou de algumas discussões em relação a questão de turma estabilizada período de transição de relação a usinas que foram licitadas com a turma estabilizada então é um tema bastante complexo e em relação especificamente a essa segunda ao resultado da segunda fase da CP39 não houve um pedido de parecer mas até pelo teor das discussões a gente verifica que a matéria é eminentemente técnica eu não apesar do grande número de sustentações orais eu não vi das sustentações nenhuma questão propriamente jurídica que tenha sido suscitada e também a gente verifica que cada alternativa que foi discutida ela tem as suas vantagens e desvantagens e o que a NEO está fazendo é discutir cada uma dessas vantagens e desvantagens e fazer opção por aquela alternativa que vai gerar o melhor benefício global eu não vejo isso fora do campo da discricionariedade técnica da agência e é uma matéria então que a procuradoria não tem que se pronunciar especificamente então sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vai ser praticado pela diretoria bem vamos então a finalização da consulta pública definida aqui pela diretora Camila eu queria fazer algumas observações antes de passar a leitura da fundamentação e falar uma coisa que me chamou bastante atenção claro que as sustentações todas as sustentações são valiosas todas elas são valiosas como foi visto nós temos diversas ou pelo menos duas visões bastante distintas diametralmente opostas mas uma coisa que me chamou muito a atenção que foi a ênfase nos geradores e nós temos eu não estou dizendo que não se falou do consumidor mas a ênfase foi no gerador nós temos dois pagantes da rede de transmissão um é o gerador mas tem um outro que é o consumidor então nós não demos a ênfase que deveria ser eu não vi isso me perdoem todas as foram muito bem conduzidas mas eu não vi a ênfase no consumidor e como disse um dos um dos representantes aqui que fez sustentação oral falou muito de falou do consumidor ele foi talvez o que deu mais ênfase no consumidor o Pedro Malma e ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção que nós estamos diante como disse a diretora Camila também como disse o procurador Eduardo nós estamos diante de um problema complexo sem dúvida alguma e só que quando nós estamos diante de um problema complexo eu lembro sempre de uma frase que diz que todo problema complexo ele tem uma solução simples e invariavelmente errada então eu aqui nós a solução que está apresentada pela Anel é uma solução complexa porque nós temos um problema complexo então nós não podemos ter uma solução errada porque ela é simples não devemos fazer isso se nós temos um problema complexo nós temos de nos aprofundar na discussão e na análise e é o que estamos fazendo aqui na discussão de todas as alternativas possíveis e foi isso que fizemos eu sempre sempre olho da seguinte forma nós temos um condomínio a linha de transmissão é um condomínio então ali é um condomínio que tem um custo tem um custo para operar tem um custo para manter e esse custo ele é pago por dois conjuntos o conjunto dos geradores e o conjunto dos consumidores nós não temos como escapar disso aqui nesta consulta pública nesse encaminhamento de decisão nós não estamos falando em aumentar custo na verdade nós estamos falando na distribuição do custo que existe então o custo está lá e quando nós distribuímos esse custo entre aqueles que pagam nós temos que tentar buscar da melhor forma possível e é isso que nós estamos tentando fazer aqui é isso que as nossas áreas técnicas se debruçaram durante todo o período da primeira e da segunda fase da consulta pública depois eu volto a falar um pouco sobre isso e eu eu sempre comparo é que como nós falamos nós não demos tanta ênfase para os consumidores eu quero dar uma ênfase para os consumidores e talvez falar para os consumidores que é como que de uma forma muito simplificada de uma forma muito simplificada eu eu sempre vejo o sistema de transmissão e aí olhando pelo lado do consumidor é como um condomínio e eu vou dar um exemplo só para enfatizar aquilo que eu penso como eu penso e como eu vejo é muito simples é claro que o sistema é muito mais complexo do que isso mas assim em termos gerais nós poderíamos comparar com um condomínio um condomínio em que você tem um condomínio que custa 10 mil 10 mil unidades monetárias e que tem 10 pessoas que pagam esse condomínio então nós temos 10 condôminos pagando os 10 mil as 10 mil unidades monetárias cada um portanto estará pagando mil e aí vamos fazer o seguinte vamos estabilizar esses mil então durante todo o período em que ele mora nesse condomínio ou que ele usa esse condomínio ele vai pagar mil durante todo o período que ele estiver lá só que o custo ele não é estável o custo ele cresce então o custo da manutenção ele sobe então vamos imaginar a seguinte situação depois de um certo tempo esse custo saiu de 10 para 15 mil o próximo a entrar vai pagar mil e 500 não tem alternativa ele vai pagar mil e 500 porque os 10 mil estavam fixados o que todos os outros 10 estão pagando estão pagando o mesmo valor se nós tivermos vou fazer aqui uma correção se nós entrarmos com mais 10 esses 10 pagarão cada um mil e 500 então nós vamos ter dois conjuntos no mesmo condomínio um conjunto que paga mil e um conjunto que paga mil e 500 então a estabilização ela promove esse tipo de coisa todas as tudo que se apresentou muito bem feitas mas no mínimo é contra intuitivo o que foi colocado que o consumidor é beneficiado quando nós estabilizamos as tarifas então isso é no mínimo contra intuitivo além de ter aí algumas questões técnicas que também nós contestamos eu fui anotando aqui tudo que foi dito por cada um dos cada uma das sustentações cada um dos representantes das empresas e das associações e eu sempre falo aqui eu sou até às vezes até eu me canso de falar isso mas eu falo sempre a mesma coisa eu olho e ainda bem que eu estou de frente ali para aqueles dois quadros um quadro que tem a missão um quadro que tem a visão e um quadro que tem os valores da Anel e para mim até brinquei na última reunião dizendo que quando eu mudar para aquele lado eu vou querer um quadro aqui também porque eu ficar olhando para ele o tempo inteiro então eu acho que a gente tem ali uma palavra-chave que talvez a mais importante das palavras que estão tanto na missão quanto nos valores da agência que é a palavra equilíbrio e é o que nós estamos tentando buscar aqui não só nós os agentes os consumidores todos estão tentando buscar e chegar no melhor equilíbrio na alocação de custos e riscos o fundamento de tudo que estamos discutindo aqui na minha percepção é esse a busca equilibrada ou a busca de uma alocação equilibrada de custos e riscos e uma outra coisa que eu sempre falo também acho que sou meio repetitivo nisso mas é porque eu acredito muito quando a gente acredita a gente procura dar ênfase e sempre repetir para que todos saibam como nós conduzimos aqui as nossas decisões que é nós termos duas coisas duas coisas fundamentalmente nós discutirmos rediscutirmos ouvirmos ouvirmos de novo lermos lermos de novo para formar a nossa melhor convicção esse é o primeiro primeiro fundamento das nossas decisões o segundo é coragem porque olha só nós tivemos oito sustentações de pessoas muito capacitadas pessoas que têm competência conhecem o setor elétrico então nós em algumas vezes dizer sim para essas sustentações é tão é tão difícil quanto dizer não então nós temos que ter uma dose considerável de coragem para encaminhar uma solução ou uma decisão uma proposta de decisão e cada um dos diretores e a diretora Camila tem também que ter essa convicção e essa coragem para tomar a decisão porque nós estamos aqui como vimos nós estamos falando de algo que tem visões diferentes e eu acho que isso é o fundamental para que a gente tenha uma boa decisão e algumas sustentações o que eu concordo totalmente nós falamos de dimensões continentais que tem o Brasil e isso também é muito importante quando nós discutimos a rede de transmissão porque nós levamos energia de um lugar para outro e a rede de transmissão é quem faz isso e ela tem um custo para ser operada e mantida essa dimensão regional essa dimensão continental do Brasil eu acho que ela é muito importante e as regiões são muito diferentes umas mais outras menos desenvolvidas e o que nós buscamos é que todas elas sejam totalmente desenvolvidas igualmente desenvolvidas e aí eu faço uma observação só para constar aqui a minha equipe nós temos seis pessoas aliás tem sete porque eu também faço parte da equipe então tem uma cearense tem um paulista dois paulistas porque eu me incluo nesse grupo tem um baiano tem uma pessoa do Distrito Federal uma de Goiás e uma de Minas Gerais essa diversidade ela é muito importante porque são pessoas que conhecem a realidade regional e eu que sou talvez aqui o mais nômade dessa equipe que já sou paulista de nascimento mas morei muitos anos em Minas Gerais morei muitos anos no Amazonas e muitos anos aqui no Distrito Federal então todos isso aí essa composição ela sempre traz o conhecimento de cada uma das realidades regionais e isso é muito importante para que a gente possa compreender de forma clara e apresentar também de forma clara aquilo que nós nós encaminhamos como decisão eu ouvi numa das sustentações orais do que eu discordo totalmente totalmente de que de uma hora para outra nós mudamos alguma coisa olha nós fizemos duas fases nessa sustentação oral vocês sabem quantos dias que nós discutimos que esteve aberta a consulta pública 160 dias então é inadmissível que alguém diga que anel de uma hora para outra vai mudar alguma coisa é inadmissível eu refuto totalmente isso nós não fazemos dessa forma a anel não age dessa forma 160 dias não é alterar alguma coisa de uma hora para outra eu mesmo fiz eu eu perdi a conta de vezes que eu falei com os agentes perdi a conta nós conversamos mais do que uma vez como disse o Sandro muito bem colocado mais do que uma vez com a Beólica nós conversamos com a Eng acho que mais do que uma vez nós conversamos com inúmeros agentes inúmeras associações e então eu não admito me perdoem mas eu não admito que alguém diga que anel está mudando de uma hora para outra isso é inadmissível na minha percepção diretora Camila e uma das coisas que eu também sempre defendo e eu faço isso em todas as ou pelo menos parte das sustentações se falou daquilo que nós estamos propondo hoje sabe por quê porque nós divulgamos o nosso voto antes isso é muito importante na minha percepção porque isso faz permite que as pessoas façam as suas sustentações orais aqui já sabendo o que está sendo proposto não há surpresa nenhuma o que eu estou propondo aqui já está divulgado no site da Anel isso aconteceu inclusive na semana passada quando eu tirei o processo da pauta e aí eu faço dou uma ênfase que as sustentações orais elas não são apenas para cumprir um rito da agência nós ouvimos e consideramos tirei da pauta na semana passada exatamente por conta de sustentações orais porque ali surgiram algumas dúvidas e eu quis reavaliar e nesse período de uma semana nós voltamos a reunir com várias vários agentes de novo então nesse período de uma semana então eu acho que é muito importante a gente ter essa transparência em relação ao que estamos discutindo aqui é muito importante eu digo essa é outra coisa que eu eu mesmo estou cansado de falar que a divergência é o que nos faz levar nos faz caminhar no sentido da melhor solução porque é na divergência porque se eu estiver na beira do abismo e todo mundo dizer assim vai firme dá um passo à frente você vai cair no abismo mas se alguém fala olha esse negócio você está se aproximando de um lugar que não é bom e aí se nós temos se nós temos nós estamos abertos a ouvir a crítica e repensar aquilo que estamos propondo nós vamos nos afastar do abismo então eu acho que a a divergência muitas vezes ela é a que nos faz conduzir vai chegar ao melhor ao melhor resultado quando eu falo das soluções simples para problemas complexos muitas vezes essas soluções simples estão equivocadas muitas vezes nós partimos de premissas que não são as melhores tanto nós que podemos corrigir no meio do caminho como os demais também os diversos interessados uma das premissas que eu vi é que o gerador ele sempre precifica e foi dito isso numa sustentação sempre precifica pela tuste mais cara dos 10 anos de estabilização e em tese por ser uma assunção de risco o gerador pode precificar pela segunda mais cara ou até mesmo pela média por exemplo então é um risco do gerador que participa do leilão ser mais ou menos conservador na precificação então não se pode afirmar que ele sempre precificará pelo valor da tuste mais elevada e vamos lá cabe ao gerador no caso da tuste e no caso da participação dos leilões assumir o seu risco nós não podemos e aí também está o equilíbrio nós não podemos passar para o agente passivo que é o consumidor o risco que é do gerador então isso também é outro ponto que de novo a gente está falando aqui da alocação equilibrada de riscos e o valor da tuste mais elevado não leva em conta a existência da envoltória quando também foi colocada numa sustentação a existência da envoltória ela poderia fazer com que o valor mais alto da tuste não fosse atingido no período e foi criada a envoltória exatamente para tentar tratar isso de forma mais adequada e muito do que das soluções ou das alternativas que foram apresentadas elas não levam também em consideração algo que faz parte da nossa metodologia que é utilizar o plano decenal que é publicado pelo Ministério de Minas e Energia que é desenvolvido e estudado pela EPE pela empresa de pesquisa energética então nós utilizamos o PDE para o cálculo da tuste então algumas das proposições que foram trazidas aqui elas usam como base de dados como a base de dados utilizados são os dados do ONS e isso eleva o valor da tuste então nós estamos aqui comparando duas coisas diferentes partindo de duas bases diferentes e outro ponto que também me chamou atenção é a interpretação que algumas em algumas das sustentações foi dada para o uso dos 5% para a envoltória então o que alguns entenderam é que a envoltória sempre aumenta 5% e não é o caso em outras sustentações também me chamou atenção o fato de que naqueles casos em que a tuste está estabilizada por 10 anos não se levou em conta o que acontece no 11º ano então eu acho que isso também é uma das críticas que eu faço a algumas das sustentações embora agradecendo muito porque isso nos faz refletir mas eu não concordo ou sendo um pouco mais suave eu penso diferente penso diferente algumas defenderam eu acho que a maioria até que falaram em nome dos geradores que a tuste deveria ser a mesma para toda a outorga e a CR e a CL quando a ANEL fixou a tuste pela outorga para vencedores do ACR havia um fundamento de concatenar o custo do transporte com a receita do contrato regulado cujos prazos são compatíveis e ao extrapolar isso para quaisquer situações a gente perde a referência da concatenação de custos e receitas que motivou a regra atual além disso é uma forma de diferenciar novos agentes de existentes uma vez que os custos dos existentes ficariam fixos ao longo de toda a concessão com o exemplo do condomínio do condomínio que dei e modo que os custos da expansão recairiam sobre os novos e para a carga com tarifas de geração fixas a carga assume as diferenças isso foi inclusive comentado em uma das sustentações orais assume essas diferenças em relação a que foi calculada anualmente naquele ponto onde está o gerador conectado o nosso entendimento é de que a legislação atual e aplicável e aí eu cito aqui o inciso primeiro do artigo sétimo do decreto 2655 de 1998 ele veda vou insistir nisso veda tratamento discriminatório entre os usuários do sistema e assegura a cobertura dos custos o estímulo a novos investimentos a indução na utilização racional e minimização dos custos da ampliação do sistema e o parágrafo segundo do artigo 13 da lei 8987 de 1995 ela dispõe sobre a possibilidade de fazer diferenciação de tarifas a partir de características técnicas o que não é o caso dado que os geradores existentes e novos se diferenciam por uma questão temporal e não técnica e eu entendo assim como as áreas técnicas que a contribuição essas contribuições que vieram dessa forma não devem ser aceitas não podem ser aceitas não somente pela questão técnica mas também pela questão legal nós não temos aqui nenhuma vocação para ser proprietários da verdade não somos nós temos nós temos a melhor convicção de que esse é o melhor caminho nós somos donos da verdade por isso que nós ouvimos e eu faço questão sempre de ouvir e ouvir mais do que uma vez eu disse até um dia desse que algumas vezes a gente lê um artigo criticando alguma posição da Anel e se a gente discorda totalmente a gente deve esperar uns dias e ler a segunda vez algumas vezes a gente chega à conclusão de que aquilo que foi dito que eu não concordei pode estar certo e algumas vezes até quando a gente lê a terceira vez se esperar mais algum tempo às vezes a gente até concorda totalmente com aquilo que foi dito e é importante refletir sobre isso a gente sempre refletir que nós não temos nós não somos donos da verdade eu fiz essas observações iniciais até em respeito e tenho maior respeito por todos aqueles que fizeram as sustentações aqui o Danilo Forte o deputado Danilo Forte com contribuições importantes e aqui eu quero me solidarizar e quero acompanhar muito do que foi feito pelo deputado Danilo Forte nas suas quando ele colocou o dedo na ferida não há dúvida de que as tarifas são elevadas hoje nós alteramos uma tarifa da Anel São Paulo em 12% com efeito médio isso não é baixo e o deputado Danilo Forte foi muito importante em tudo que se deu como ele disse a partir do dia 19 de abril deste ano em que o congresso se debruçou sobre esse tema e muito foi feito para redução das tarifas só o ICMS para ficar no caso em que eu relatei nós estamos falando de um efeito muito alto negativamente reduzindo tarifas quando da aplicação do ICMS no estado de São Paulo então agradeço a sustentação feita e as contribuições para a discussão do deputado Danilo Forte do Franklin que fez aqui também observações e muito importantes eu vou até aqui me redimir viu Franklin porque você disse que eu falei que lá na audiência pública na Câmara eu falei que Belo Monte paga pouco se eu disse isso eu quero eu quero corrigir eu não eu não o que eu quis dizer se é que eu disse pouco mas é o que eu quis dizer que claro que paga muito mas relativamente estaria pagando menos do que aquilo na minha percepção deveria ser pago agradecer ao Takamori pelas suas observações ao Sandro sempre presente nas nossas discussões e sempre contribuindo muito ao Rosenblat que fez aqui também uma participação ao Vinícius que falou sobre um aspecto bastante relevante me chamou também muita atenção em relação ao Termo Pernambuco o Termo Pernambuco vem sendo discutido desde que nós começamos a tratar da revisão das tarifas de uso do sistema de transmissão e ele apresentou aqui números que eu para ser bem sincero eu acho até que nem muda tanto assim foram números muito próximos em relação a manter ou terminar com a estabilização a gente estava falando de 6 até anotei aqui 6,506 para o período de estabilização durante toda a outorga e 6,705 considerando a envoltória que nós estamos propondo então acho que ali não me pareceu muito sustentável o que foi colocado o Pedro Malman também que esse falou mais em relação ao consumidor o Diogo Aspe acho que é Aspe e o João Carlos que também sempre está presente nas nossas discussões e sempre apresentando contribuições muito relevantes e muito importantes eu digo assim que nessa nas sustentações orais e foram inúmeras eu eu penso diferente em vários pontos que foram trazidos e penso igual em vários pontos que foram trazidos também então acho que a contribuição para o debate é extremamente relevante então eu vou passar feitas essas considerações diretora Camila diretor Efraim diretor Giacomo e diretor Ricardo eu vou passar aqui eu dispensei uma apresentação técnica porque eu já estava abusando aqui do Denis e do Serrato que já fizeram essa apresentação técnica na última reunião em que eu tirei o processo da pauta não houve grandes alterações em relação ao que eles fizeram disseram naquela apresentação e estávamos aqui o tempo inteiro em contato com o Denis com a minha equipe o Fernando Colli que está aqui presente mas não só o Fernando como o Vitor também que se dedicou e se debruçou sobre esse assunto e nós estávamos aqui ao longo das sustentações eu fui perguntando olha esse ponto esse ponto você acha que está muda alguma coisa e aí fomos falando ao longo da reunião eu disse na última reunião que às vezes essa bancada aqui ela não mostra o que de fato está acontecendo porque por trás dessa bancada tem um conjunto de servidores alguns vêm presencialmente vai ter um conjunto de servidores que nos auxilia aqui inclusive na discussão eu acho que isso aí é muito importante então passando a fundamentação trata-se da análise do resultado da segunda fase da consulta pública número 39 de 2021 que visou obter subsídios referentes ao relatório de AIR número 2 com vistas ao aprimoramento da regulação relacionada a TUSTE e a TUSG a metodologia nodal constante do anexo da resolução normativa 559 de 7 de junho de 2013 é utilizada desde 1999 para cálculo da TUSG da rede básica como método de alocação de custos baseado em fluxo de potência este método reflete os impactos dos usuários no sistema de transmissão sob determinadas condições e com isso aloca custos baseados em métodos locacionais cuja posição eletrogeográfica assumida determina o impacto da carga e da geração nos fluxos passantes nas instalações de transmissão o sinal locacional da TUSG possui duas funções primordiais sinalizar a entrada de novos usuários para que possam implantar seus empreendimentos de maneira a aproximar carga e geração e promover a racionalização do uso dos sistemas e a minimização dos custos da expansão e dois sinalizar a situação atual dos custos a fim de assegurar maiores encargos para quem mais onera o sistema determinação inclusive legal entretanto a evolução regulamentar da TUSG visou a estabilidade tarifária do segmento de geração com o objetivo de ofertar previsibilidade no fluxo de caixa dos novos empreendimentos o que gerou dificuldade de atendimento à realidade tarifária durante as duas fases da consulta pública a ANEL apresentou metodologia com a ideia de beneficiários pagantes em contraposição à socialização de custos que em síntese consiste em alocar custos àqueles que usufruem da confiabilidade ou benefício econômico gerado pela expansão da rede dependendo do impacto causado nas instalações de transmissão paga-se mais ou paga-se menos tais beneficiários são identificados por meio do planejamento da expansão e da análise de fluxo de potência desta forma a TUSG deve sinalizar as opções de entrada para os usuários novos usuários e buscar aderência aos custos praticados para os demais nesse contexto o relatório de AIR número 2 de 21 delimitou cinco problemas regulatórios a serem enfrentados sendo um relacionado à intensificação do sinal locacional e quatro relacionados às tarifas do segmento de geração quanto à intensificação do sinal locacional o primeiro problema que foi identificado que a componente locacional das tarifas das TUSTS não está cumprindo satisfatoriamente as suas funções com suas funções princípios quais sejam assegurar maiores encargos para quem mais onera o sistema interligado nacional e dois otimizar o uso racional do SIN quanto às tarifas do segmento de geração problema dois que foi o primeiro em relação a esse tema mas o segundo identificado quando na abertura da consulta a existência de regramentos diversos entre as centrais de geração no que diz respeito ao prazo de estabilização tarifária disposto nos artigos 4º a 6º da resolução normativa número 559 pode promover incentivos inadequados na busca de vantagens competitivas no ambiente de contratação livre terceiro problema o sinal tarifário dado na entrada da central de geração e nos recálculos tem ocasionado distorções associadas a imputação de custos aos usuários a volatilidade tarifária e a clareza na sinalização de preços ao mercado e o quarto as estruturas tarifárias da TUSD e TUSDG são distintas de modo que a incorporação da TUSDG como TUSD tem promovido uma sinalização tarifária inadequada e o quinto problema a atual forma de aplicação do limitador tarifário contraria a estabilização da TUSDG entre uma revisão tarifária e outra das distribuidoras na segunda fase da CP39 contou com 169 contribuições de 34 representantes dos segmentos de geração e de consumo sendo que 37 contribuições foram acatadas aceitas correspondente a 22% 66 acatadas parcialmente correspondendo a 39% 51 não acatadas 30% corresponde a 30% e 15 fora do escopo que foram classificadas dessa forma em 99% dos casos conforme apresentado no AIR número 2 atualmente há usinas otorgadas pela NEO que não entraram em operação e não possuem TUSDG calculadas e homologadas que representam aproximadamente 35 gigawatts de potência instalada a SGT simulou a diferença de nível tarifário para essas usinas com acesso previsto à rede básica e concluiu que em caso de manutenção da regra vigente de estabilização da TUSD que está disposta na resolução normativa 559 800 milhões por ano 800 milhões por ano deixariam de ser pagos por esses geradores nos próximos 10 ciclos de estabilização e seriam pagos pelos demais usuários da rede básica geradores e consumidores aqui é claro que nós estamos falando de 35 gigawatts que não necessariamente entrarão todos de uma vez mas ao longo do período e ao final da entrada desses 35 gigawatts nós estaríamos falando em 800 milhões de reais por esse motivo é de suma importância nesse momento a ANEL após duas fases de discussão pública dar um endereçamento para a regra de estabilização da TUSD e aperfeiçoar o regime tarifário do sinal locacional eu destaco que além de todas as contribuições na segunda fase da consulta pública é analisadas pela SGT que a Beólica apresentou o parecer da PSR em 27 de junho de 2022 se o diretor Sandoval estivesse aqui ele diria que também conheci como ontem de avaliação do impacto da mudança da metodologia da estabilização da TUSD para a envoltória tarifária o qual submetia a avaliação da SGT esse parecer concluiu que aspas mudar as regras de TUSD prefixada para novos geradores desde o início da sua entrada no sistema irá levar a um aumento na percepção de risco em um período em que o empreendedor já possui elevados custos e risco com a construção e financiamento de seu projeto fechando as aspas segundo cálculos apresentados o efeito seria de um bilhão por ano a mais para os consumidores esse é o ponto que eu falei que é no mínimo contra intuitivo entretanto em análise a SGT apontou que os resultados apresentados nesse parecer se fundamenta na premissa equivocada com perdão da expressão de que o limite superior da envoltória se eleva a taxa de 5% real ao ano para todos os novos geradores otorgados com acesso à rede básica cerca dos 35 gigawatts a SGT fez os cálculos em análise retroativa e verificou que se a nova metodologia tivesse sido aplicada entre 2013 e 2020 86% dos valores referentes ao limite superior dos geradores em operação comercial no período nesse período de 13 a 20 sequer apresentariam elevação em termos reais segundo critério adotado no parecer apresentado pela biólica nesse horizonte de 8 ciclos todas essas usinas encorreriam em variação real de 40% o que não foi constatado outro ponto não abordado no referido parecer é o risco de recálculo no 11º ano para fins de precificação de prêmio de risco no cálculo da energia a ser comercializado uma vez que o prazo de estabilização finda em 10 ciclos na metodologia de envoltória tarifária tal descontinuidade não é verificada pois o risco de recálculo está diluído no tempo em relação às tarifas do segmento de geração a resolução normativa número 559 de 2013 dispõe nos artigos 4º novos geradores de ACR 5º novos geradores de ACL ambiente regulado e livre e 6º geradores existentes oriundos de regras anteriores e regras de estabilização da TUSTE o que endereço nesse ponto é manter a regra de estabilidade para os geradores tal como disciplina resolução 559 até o final do período de estabilização e aqui também em uma das sustentações orais isso foi destacado que nós não podemos olhar mudar o passado mudar os direitos que estão já adquiridos entendo que a manutenção desses critérios é importante para que mantenhamos a devida segurança jurídica e regulatória aos agentes contudo ao final do período de estabilização avalio que é possível a adequação é possível e adequado a ANEL realizar um novo cálculo promovendo a repactuação com os parâmetros vigentes como receita topologia e mercado avalio porém que mesmo nesse recálculo a ANEL deve tomar o cuidado para que a TUSTE não sofra variações elevadas para mais ou para menos todos os anos em que é recalculada isso poderia ser visto pelos geradores como um fator de risco uma vez que o encargo de uso do sistema de transmissão o EUSTE representa a parcela relevante dos custos dos geradores desta forma acateia a sugestão da SGT de aplicar a metodologia da envoltória tarifária flutuante no qual as tarifas de cada barra são controladas por meio de limites superiores e inferiores móveis estabelecido pelos módulos percentuais associados à variação da inflação medida pelo índice de atualização da transmissão o IAT e ao risco imediato de expansão da transmissão a aplicação desta metodologia atende as contribuições do segmento consumo que recomendaram o fim da estabilização das tarifas e a busca da aderência ao custo praticado então aqui estamos com uma proposta que a meu ver traz um equilíbrio importante para os que já estão estabilizados e que estamos garantindo o direito assim quanto aos problemas 2 a 4 mantemos a adoção da alternativa 4 que propõe a uniformização de tratamento tarifário em todo o segmento de geração com acesso à rede básica independentemente da comercialização de energia ou independente da comercialização de energia por meio da metodologia da envoltória tarifária flutuante essa alternativa permitirá a migração de regime sinal locacional a ser tratado no problema 1 uma vez que a envoltória tarifária tem como característica a perseguição do custo praticado no que se refere a estabilização da TUDG entre revisões o problema 5 foi tratado considerando duas alternativas de aplicação do fator limitador da TUDG e a alternativa 2 ao forçar uma estabilidade das tarifas está mais aderente à solução do problema discriminado sendo mantida a sua integralidade então a alternativa 1 aplicar todo ano como é realizado anualmente em cada processo tarifário da distribuidora avalia-se os critérios de aplicação do limitador a alternativa 2 se aplicar no momento do cálculo da tarifa de referência a avaliação dos critérios de aplicação seria no momento da homologação das tarifas de referência isto é em junho de cada ano nesse contexto entendo que as alternativas 4 referentes aos problemas 2 a 4 que trata da estabilização da TUDG e 2 que é referente ao problema 5 que trata da estabilização da TUDG discutidas discutidas nas duas fases da consulta pública devem ser mantidas na íntegra e aplicadas a partir do ciclo tarifário 2022-2023 quanto a intensificação do sinal locacional considerando-se as contribuições apresentadas na segunda fase da CP39 a SGT aprofundou a análise do problema 1 relacionado à intensificação do sinal locacional e entendeu que a solução do problema 1 está na combinação das alternativas 1 a situação vigente e 2a proposta na primeira fase da CP39 a ser transitada em passos de 100% 0% no ciclo 2022-2023 75-25 no ciclo 2023-2024 e 50-50 no ciclo 2024-2025 e em diante é a transição que nós estamos propondo essa transição é algo que está sendo discutido desde da aliás foi proposto na versão anterior e estamos aqui encaminhando da mesma forma a SGT avaliou que tal solução vai em linha com as contribuições uma vez que parte dos agentes solicita a manutenção do regime atual e parte a mudança além de permitir que a alteração metodológica ocorra de forma gradual monitorada e equilibrada aquela transição que foi tratada em algumas das sustentações de fato a ANEL precisa endereçar os aprimoramentos necessários sob risco de incorrer em permanência e agravamento do sinal locacional em especial em função da expansão da geração na região nordeste e no norte do estado de Minas Gerais no AIR número 1 a ANEL endereçou a alternativa 1 como a de melhor desempenho dispondo o sinal locacional como fator de ponderação livre fator de ponderação excursionando entre 0 e 100% de espaço proporcional e alocação da receita anual permitida por submercado entretanto após criteriosa análise das contribuições na segunda fase da CP39 a SGT concluiu que esta alternativa não deve ser mantida por apresentar inconsistências relacionadas às regiões de fronteira entre os supermercados o que ocasionaria descontinuidade tarifária entre pontos de conexões eletricamente contíguos muito característico que acontece no norte de Minas e o sul da Bahia em que quase que a mesma região com variações muito acentuadas de tarifas isso ocorre porque a alternativa 1 impõe o critério geográfico por submercado de alocação de RAP como forma de emular o mercado de contratações de potência nessas regiões e assim corrigir os desvios provocados pelo espaço proporcional por submercado baseado em critério geoelétrico por isso essa distorção ocorre que nas regiões de fronteira entre os submercados tais critérios geográficos e geoelétrico colidem provocando a citada distorção a SGT entende com o que eu concordo que alterações de rumo entre as primeira e segunda fases da CP39 não representam retrocessos mas tentativas de dar a melhor solução possível para o problema levantado uma vez que os resultados da primeira fase da consulta pública não se mostraram satisfatórios pelos motivos colocados no AIR número 1 isto posto além das cinco alternativas elencadas no AIR número 1 a respeito da intensificação do sinal locacional foi proposta a combinação entre as alternativas 1 com 50% e 2A com 50% considerando as contribuições recebidas na segunda fase da consulta pública recordo aqui estas alternativas a 1 que é a situação atual sinal locacional com fator de ponderação livre fator de ponderação excursionando entre 0 e 1 e despacho proporcional por submercado alternativa 2 considerando a aplicação linear do fator de demanda com os mustes contratados no segmento de consumo somente para fins de cálculo do fluxo de potência utilizado na composição da parcela locacional da TUSTE pelas razões expostas a SGT propôs adotar a combinação das alternativas 1 e 2A tendo em vista o destaque concomitante quanto aos critérios associados a complementaridade tarifária menor impacto tarifário e volatilidade tarifária além de facilidade de transição que merece ser avaliada com relação a transição a SGT também propôs endereçar em terceira fase da consulta pública a adoção das alternativas 1 e 2A concomitantemente embora de forma gradual até que a proporção corresponda a 50% de cada opção isto é para o primeiro ciclo 22-23 100% para 1 e 0 para 2A para o segundo ciclo 2023-2024 75% para 1 e 25% para 2A e a partir do terceiro ciclo 24-25 50% para 1 50% para 2A então fique entendido aqui que estamos colocando inclusive a transição em consulta pública como foi defendido em algumas das sustentações orais embora concorde com a manifestação da SGT de que estudos posteriores podem aprimorar o modelo proposto que a sinalização deve ser corrigida com o encaminhamento dado acredito que ainda carecemos de debates adicionais para avaliar as alternativas atinentes ao endereçamento do problema 1 relacionado ao sinal locacional sobre o tema participei de diversas reuniões com representantes dos segmentos carga e geração e associações como a Biólica Bessolar a PINI e com o BNDES também fizemos uma reunião importante com o BNDES também participei da audiência pública na comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para compreender melhor os anseios e as preocupações dos atores externos impactados pela proposta a hora apresentada combinando as alternativas 1 e 2A adicionalmente promovi três reuniões técnicas internas para debater o tema na ANEL e mesmo após todos esses esforços compreendo que ainda remanescem divergências importantes a serem superadas como foi bem apontado aqui durante as próprias sustentações orais que foram apresentadas durante a nossa reunião dessa forma para promover mais uma discussão uma importante discussão conceitual sobre o tema a fim de tentar superar as divergências ainda postas proponho a abertura da terceira fase da consulta pública 39 para avaliação do problema 1 considerando de partida as disposições no AIR número 2 de 2022 o objetivo é receber propostas que aperfeiçoem a metodologia do sinal locacional quanto a alterações em regulamentos como parte dos aprimoramentos propostos as resoluções normativas 559 de 2013 e 349 de 2009 serão revogadas e as minutas dos submódulos 9.4 e 10.5 referência a TUSD e 7.4 referente a TUSDG do PRORET passarão a ser as normas de referência quanto ao submódulo 9.4 do PRORET trata ele trata do cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão e da tarifa de transporte de Itaipu e deve ser ajustado para refletir o resultado parcial do AIR além disso originalmente havia se sugerido na segunda fase da consulta pública modificação dos recursos para custeio do operador nacional do sistema ONS na forma de tarifas TUSD ONS contudo o próprio ONS mostrou em sua contribuição a impossibilidade de tal medida uma vez que o parágrafo terceiro do artigo sétimo da resolução 1017 de 2022 dispõe sobre a modulação mensal dos dispêndios do ONS desta forma acatando a contribuição do ONS nenhuma alteração normativa será realizada sobre esse tópico quanto ao submódulo 10.5 do PRORET ele trata das informações periódicas para cálculo da TUSD tarifa de transporte de Itaipu e será mantida a versão proposta na nota técnica 31 de 2022 da SGT e já apreciada no âmbito da segunda fase da consulta pública em relação ao submódulo 7.4 ele trata das tarifas da tarifa ou das tarifas para centrais geradoras as definições procedimentos de cálculo e regras constantes da resolução número 349 que define a TUSDG para as centrais geradoras em 138 e 88 KV será adicionada ao atual texto para que define essas tarifas para os demais níveis de tensão do texto da atual resolução 349 os artigos 19 21 a 25 não serão considerados o texto do PRORET uma vez que já tratam de regras de aplicação inicial transição e alterações em regulamentos já consolidados já o artigo 20 reescrito irá compor o submódulo 9.4 então estamos transferindo para o submódulo 9.4 os artigos 13 a 16 irão para a minuta de resolução normativa que aprovará a nova versão dos submódulos por fim o artigo 17 já está contemplado no submódulo 8.2 do PRORET ou melhor desculpe não do PRORET o procedimento de rede quanto a resolução 281 de 99 a resolução 349 também de 2009 alterou o artigo 19 da resolução 281 trazendo no início perdão no inciso segundo a disposição de que os encargos de uso do sistema de transmissão serão faturados pelas concessionárias de transmissão e pelo OMS contra as centrais geradoras que tenham celebrado custe na proporção das suas receitas permitidas com a revogação da resolução 349 faz-se necessária a manutenção desse dispositivo que continua válido quanto a data de publicação do normativo desde a publicação do decreto 10.139 de 28 de dezembro de novembro de 2019 os atos normativos devem entrar em vigor no primeiro dia do mês ou em seu primeiro dia útil além disso deve obedecer o interstício de sete dias da data de publicação para sua eficácia ao decidir hoje sobre essa matéria a ANEL não obedecerá o interstício de sete dias constante do decreto para a norma ter eficácia imediata contudo quando eu falo aqui de não obedecer não é não é não é não é não é não é desobediência civil na verdade isso consta lá como uma com uma possibilidade é extremamente importante que essa norma entre em vigor antes do primeiro de julho de 2022 pois a ANEL deve proceder aos cálculos das tustes dos usuários do sim para o ciclo tarifário 22-23 fazendo uso desta norma desta forma avoco a hipótese de urgência justificada previsto prevista neste mesmo decreto então o decreto já prevê essa possibilidade para que na eventual possibilidade de se respeitar o período de sete dias entre a publicação da norma e o primeiro dia do mês a resolução normativa que ora aprovamos possa ter vigência na data de sua publicação isso já foi utilizado em outras situações pela própria ANEL passo para acho que para a alegria de todos ao dispositivo diante do exposto e do que consta nos processos 48.500.0038.82.2011.11 48.500.0015.52.001 2018-68 e 48.500.0059.008.2020 57 eu voto por aprovar os submódulos 7.4 anexo 3 9.4 anexo 4 e 10.5 anexo 5 dos procedimentos de regulação tarifária para o RET instaurar a terceira consulta pública terceira fase da consulta pública número 39 de 30 de junho que vai de 30 aqui eu vou fazer uma correção porque eu estou propondo já tínhamos conversado sobre isso e eu não não houve tempo para fazer o ajuste eu estou propondo aqui não o de 30 de junho a 31 de agosto de 2022 mas que essa consulta pública ela ela se limite a 30 dias e por uma razão nós já tivemos duas fases da consulta pública como eu disse antes de 160 as duas juntas 160 dias e mais 30 dias nós estaremos ampliando para 190 dias eu acho que talvez eu não sei se tem alguma informação diferente mas talvez seja um caso inédito e nós termos uma consulta pública aberta por mais de seis meses então é essa minha proposta que a audiência seja aberta de 30 de junho a 30 dias posterior eu teria que ver qual é o número acho que talvez 30 de julho possivelmente eu teria que só fazer a conta para dar os 30 dias para obtenção de subsídios referentes ao relatório da ER número 2 a respeito do problema 1 relacionado a intensificação do sinal locacional então para deixar absolutamente claro estamos aqui encerrando com a estabilização das tarifas respeitando os direitos adquiridos obviamente isso significa dizer quem tem tarifas estabilizadas por 10 ciclos ao final do ciclo será recalculado para aqueles que tem tarifa estabilizada por todo o período de outorga será mantido e para os novos nós já eliminaríamos a estabilização tarifária e abriríamos então caso aprovado pelo colegiado uma terceira fase da consulta pública para aí sim discutir e ouvir mais uma vez importante inclusive pelas sustentações que foram feitas aqui discutir a intensificação do sinal locacional é o voto em discussão só doutora acompanhando e já tínhamos discutido muito esse assunto primeiro com relação ao prazo da consulta em que pese a gente imaginar que os prazos legais são na casa dos 45 dias mas o que nós estamos vendo não é uma consulta pública inaugural não pelo contrário é se formos pensar assim estamos indo para além do prazo legal a gente já está indo para a terceira fase eu acho de certa forma muito justa a sua ponderação e dizer que acho que propositalmente o senhor está sentado lá daí que é para ficar olhando para aquela frase que o senhor sempre diz que é o tal do equilíbrio né então acho que essa abertura de terceira fase ela possibilita naturalmente uma melhor discussão com a sociedade aprimora aquilo que a gente já vem discutindo mas o que eu acho que não é admissível importância alguma a que vossa excelência já colocou é alegar que o assunto ele não é discutido ou que não foi discutido ou que é pouco tempo sobre o manto do alegado prejuízo alegado não competitividade com minha fonte não estou entrando no mérito até porque essa questão da terceira fase a gente ainda vai poder se aprofundar mas uma coisa eu acredito que está bem trabalhado é o diálogo com a sociedade uma consulta que chega na terceira fase alegar o não diálogo eu acho que não é nem um pouco razoável podemos até discordar dos pontos podemos até ter divergência com relação a mérito ou com algum ponto específico da norma mas alegar que não houve diálogo nem transparência eu acho que isso para mim foge da concepção aqui do ambiente regulatório e da forma que é feito tudo aqui nessa casa recentemente eu fui surpreendido com algumas liminares em ambientes de também alegar não contraditório como se a regra de regulamento no país fosse comunicar a todos que são afetados para poder se manifestarem o que a regra é totalmente diferente e todos os agentes que atuam no setor conhecem e sabem como o setor funciona então para mim às vezes eu compreendo isso até como uma forma de deslealdade processual porque de outra forma eu não consigo enxergar mas só parabenizá-lo e acredito que essa terceira fase ela vem aí para atender os anseios também dos agentes no sentido de poder discutir melhor e poder aprimorar tanto o entendimento dessa casa como também ter a percepção que os agentes têm aí acho que 30 dias é o suficiente para a gente poder avançar nesse tema bom também só queria ter alguns comentários e aí às vezes as analogias simples ajudam a entender um pouco desse problema complexo o diretor Elf colocou a questão de um mero condomínio e aí não é literalmente a rede básica é um condomínio mesmo tem todos os seus pagantes a questão de quando se você está pagando sempre a mesma coisa só tem que combinar com o outro lado que é o dos custos se eles aumentarem não tem como não eventualmente os pagamentos também terem algum tipo de acréscimo e eu percebi muitas tentações orais focando muito na questão locacional assim vai alterar mas alguém vai mudar a usina de lugar óbvio que ninguém vai mudar em função da alteração da tarifa mas a metodologia e a atribuição da ANEL não é só para isso também tem que ter um olhar nisso na questão locacional até e vai ser discutido ainda um pouquinho mais mas no odular da cobertura dos custos do serviço de transmissão que tem que ser assegurados e não podem ser isso daí é uma estabilidade importantíssima para quem tem a função importante de permitir de uma certa forma até fazer aproximação de geração em carga e o sistema de transmissão tem cresceu demais a sua importância por meio dos seus aumentos das interligações regionais então se os custos aumentaram deixar de ter a estabilização é importante para poder ter a correta alocação desses cursos porque se não tem jeito aí a matemática é pura se os pagamentos vão permanecer iguais alguém vai estar pagando por os outros e vai estar tendo eventuais desequilíbrios então inclusive outra coisa que eu vi na sustentação oral também de não é não há previsibilidade não respeitando contratos na verdade a norma estabeleceu em 2013 a questão das regras dos 10 anos então todo mundo sabe assim se tem 10 anos sabe exatamente que a partir do 11º ano poderá sofrer algum ajuste bela de uma previsibilidade não está se falando nem de um de dois de três anos então acho que é uma evolução importantíssima para fazer com que a ANEL pode estabelecer qualquer tipo de metodologia mas tem que ter algumas premissas que tem que ficar claras e respeitadas integralmente então essa questão de não ter tratamento discriminatório está cobrindo os custos do centro de transmissão não está se está tem que ajustar isso daí não tem jeito além de claro eventualmente ter um aprimoramento da metodologia locacional aí com o viés do novo aí está perfeito mas separar o mundo novo do existente não botar no mesmo pacote achar que tudo está focado ancorado na questão locacional isso é uma das partes que define as tarifas de uso do sistema de transmissão uma coisa que é importante é que eventualmente uma participação até mais proativa de todos os agentes na questão no que tange ao planejamento setorial esses custos estão adequados as confiabilidades que estão colocadas estão razoáveis ou não tem que ser N-2 mesmo eventualmente ter confiabilidades exageradas não sei o ministério dá espaço para isso para contribuições não estou dizendo que vai ser aceito ou não não se compete aqui mas eventualmente é importante ter esse tipo de contribuição para questionar eventualmente como é que está se indo na expansão do sistema de transmissão está indo no ritmo adequado ou não está porque se não uma vez o planejamento define é determinativo a NEL vai ter que operacionar os elões e as expansões vão continuar ocorrendo então só queria ter seis escarecimentos aí está sendo um avanço muito importante de ter essa questão de o custo já está posto não se está aumentando mas como o senhor colocou de sendo um pouco mais justo entre quem paga e tudo e daí tem que ser razoável com relação a esse tipo de aprimoramento diretor Giacomo se você me permite só uma observação muito rápida e algo que a SGT sempre enfatiza a TUSH ela tem dois sinais um sinal de entrada então é muito importante para quem entra mas tem um sinal de custo então essas duas coisas tem que ser caminhar juntas porque senão a gente vai estar desequilibrando alguém vai estar pagando mais do que deveria pagar e eu vou até mais longe se nós não fizermos esses ajustes nós estamos descumprindo a própria lei que diz quem onera mais paga mais ou seja dito de outra forma quem usa mais a linha de transmissão tem que pagar mais por isso mais do que quem usa menos a lei ela trouxe o óbvio ela trouxe o óbvio nós temos que praticar isso de forma bastante eu já tinha tecido alguns comentários na reunião que esse processo tinha vindo para a deliberação primeiramente é só reforçar alguns pontos eu acho assim a gente está atendendo o comando legal como já foi dito e a gente está em um ambiente de escolha regulatória então eu acho que é muito importante então assim não tem exatamente um certo ou um errado mas a gente tem que atender alguns princípios então e eu acho que estão plenamente atendidos aqui os princípios da segurança jurídica já foi dito aqui que está sendo respeitado os direitos adquiridos o princípio da previsibilidade regulatória o diretor de ar como acabou de falar que já estava previsto que poderia ser revista a metodologia o princípio do equilíbrio e da transparência então está sendo levado em consideração os impactos que essas mudanças metodológicas trazem tanto para o consumidor tanto para os geradores questão da transparência como já foi dito mais de 190 dias de consulta pública 190 dias de consulta pública então uma terceira fase então como eu falei que ainda tem essas possibilidades dos interessados estarem aqui antes da deliberação fazendo as suas sustentações orais então eu acho que está plenamente atendida essa questão da transparência e eu acho que é um princípio que a regulação econômica tem buscado sempre que é de buscar a eficiência alocativa dos custos e dar o sinal de preço adequado e buscar sempre a realidade tarifária evitando subsídios tarifários cruzados e evitando distorções então eu acho que nesse sentido a proposta que está sendo encaminhada está plenamente atendendo plenamente esses princípios e é uma questão também importante que é interessante de se colocar é que ela vai muito na linha do que teve a participação do deputado Danilo Forte e a gente tem recebido bastante manifestação de parlamentares isso é bom porque aproxima o regulador do poder legislativo que é quem edita as leis que a gente precisa regulamentar mas eles trazem muito para a gente essa questão dos estados que geram mais a necessidade de terem tarifas mais baratas estados exportadores de energia terem tarifas mais baratas nesse sentido a adequação do sinal locacional vai nesse sentido o consumo de energia vai ser mais barato nos estados que geram mais então atende também esses anseios que sempre são trazidos aqui para a gente pelos parlamentares então eu acho que a gente está encaminhando um bom resultado para o setor elétrico para a sociedade está dando um bom um passo importante nesse caminho que a gente quer que é dar o sinal de preço adequado para garantir uma expansão eficiente e equilibrada para o setor diretora Camila também queria só fazer uma observação pegando por esse ponto que você coloca na questão do consumidor por isso que eu disse muito que se deu muita ênfase para o gerador e pouco para o consumidor eu acho que o que você colocou é perfeito ainda que a gente olhe para o nordeste que hoje é exportador de energia ele especialmente por conta das eólicas e aí se fala olha o gerador vai pagar mais tá tudo bem ele não vai pagar mais ele vai pagar o justo casualmente é mais mas é o justo por outro lado o consumidor vai pagar menos então nós aqui nós estamos contribuindo para a modicidade tão infária então acho que isso que você colocou é muito relevante eu queria só fazer uma observação diretora Fraga antes de passar para você só um detalhe que eu iria falar aqui nos comentários iniciais e acabei esquecendo que foi feita uma observação não lembro exatamente quem mas falou sobre aguardar o projeto na finalização do projeto P&D que é o CiasiT que foi assinado a semana passada nós vamos levar aí alguns anos para se chegar a um resultado então não é razoável mas vamos observar toda a evolução e acompanhar toda a evolução do CiasiT e eventualmente ao final dos seus estudos a gente tem uma estimativa aqui de que não levará menos do que dois anos talvez quatro anos nós avaliaríamos aqui também eventualmente abrindo uma consulta pública para avaliar aquilo que virá desse projeto de P&D que é proposto que é financiado pelo consumidor ele é um projeto quem está pagando por isso é o consumidor por meio da sua tarifa então ao final desses estudos nós eventualmente dependendo do que do resultado o resultado pode chegar à mesma conclusão que a nossa mas se houver um resultado diferente a gente poderia avaliar e também eventualmente colocar em consulta pública acho que só na colocação que foi feita doutora essa semana a gente teve a oportunidade de fazer uma leitura onde o doutor Donato fez uma publicação dizendo que o setor ele é carregado de subsídios e encargos né e que tudo isso se reflete numa transferência de renda mascarada com esses dois nomes porque dito de outra forma olha o que que a gente está falando a gente está falando em que pese você trazer o agente o gerador para pagar o sinal vocacional correto para pagar o que é justo via de regra a gente vai estar trazendo uma menor tarifa na fala aqui do próprio deputado Danilo a gente vai estar trazendo uma tarifa mais justa para os nordestinos porque se a gente estiver aumentando o sinal vocacional naturalmente a carga local vai estar pagando menos então veja a incoerência que nós temos em tela né então acho que o ponto do sinal regulatório e é o que doutora Camila colocou está muito bem adequado o que a gente está fazendo por isso que eu falei no início do equilíbrio a gente está tirando só assimetrias é aquilo que eu já falei lá atrás na época ganhou-se a usina de barcarena a 180 reais uma térmica a 187 reais a 187 reais a quanto essa energia chega no sudeste a que preço ela chega no sudeste com a geral e santo antônio a mesma coisa está previsto no 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 plano de expansão do setor elétrico dois bipolos para o nordeste dois bipolos um chegando um saindo pelo ceará e outro saindo pelo rio grande do norte quanto custa isso para a rede básica esse é um ponto ok tem a questão de competição entre os estados tem isso é verdade mas a pergunta é o custo está sendo alocado de forma correta as assimetrias estão sendo tiradas da forma que deveriam ser esse é o ponto acredito que o endereçamento não é o ponto ideal ainda poderíamos até ter avançado mais ainda mas a gente já caminha para aquilo que a gente entende como desejável para o nosso setor é natural que a gente vai ter um pensamento de um lado de outro mas acho que o mais importante é a gente avançar de tal forma a discutir com a sociedade e encontrar o melhor caminho que é o que a terceira fase vai poder externalizar isso aí no final da sua da sua conclusão o que os primeiros endereçamentos não vejo nenhum óbvio para que a gente possa já aprovar bom acho que a gente já debateu bastante foi bastante interessante esse assunto vamos passar para a fase de votação em votação eu voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu aprovar o submódulo 7.4 anexo 3 9.4 anexo 4 e 10.5 anexo 5 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET e instaurar a terceira fase da consulta pública número 39 de 2001 no período de 30 de junho a 29 de julho de 2022 para obtenção de subsídios referente ao relatório de análise de impacto regulatório AIR número 2 de 2002 da SGT ANEL a respeito do problema 1 relacionado à intensificação do sinal locacional próximo item item 4 processo 48500 005601 2022 18 requerimento administrativo e pedido de medida cautelar interpostos pela Fênix complexo industrial SA com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de energia de reserva firmado no âmbito do procedimento de competitivo simplificado número 1 de 2021 referente à usina termoelétrica UTE Fênix diretor-relator Elvio Neves Guerra Em 23 de julho de 2021 por meio da resolução autorizativa número 10.284 de 20 de julho de 2021 a Fênix complexo industrial SA foi autorizada a implantar e explorar a central geradora termoelétrica Fênix sob o regime de produção independente de energia elétrica utilizando cavaco de madeira como combustível em 25 de outubro de 2021 a UTE Fênix sagrou-se vencedora do processo competitivo simplificado PCS número 1 destinado a contratar energia de reserva no qual nesse leilão comercializou 20 megawatts médios da energia elétrica oriunda da proveniente da UTE Fênix em 26 de outubro de 2021 por meio do despacho número 3.423 a superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG liberou a unidade geradora a única unidade geradora de 32,5 megawatts de capacidade instalada para início dessa usina para início da operação comercial a partir de 27 de outubro de 2021 em 27 de maio de 2022 a Fênix solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de comercialização de energia de reserva o SER celebrado pela UTF pela empresa Fênix no âmbito do PCS a fim de majorar a receita de venda ou a rescisão amigável do SER em 7 de junho a Fênix apresentou em 7 de junho de 2022 a Fênix apresentou pedido de concessão de medida cautelar com vista a suspender o SER associado ao TF Fênix até a deliberação do pedido de reequilíbrio do contrato ou a sua rescisão em 8 de junho de 2022 por meio da nota técnica número 77 a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado a SRM analisou o pleito da empresa Fênix em 13 de junho de 2022 na 23ª sessão do sorteio público ordinário o processo foi distribuído da minha relatoria é o relatório procuradoria senhores diretores aqui não houve um pedido de parecer então sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria trata-se do requerimento administrativo interposto por Fênix de reequilíbrio econômico financeiro do CER atrelado ao UTE Fênix oriundo do PCS número 1 de 2021 com vistas a majorar a receita de venda para valor compatível aos atuais custos de aquisição do combustível no caso cavaco de madeira ou a rescisão amigável do CER por força da cláusula 13.1.1 do contrato a Fênix alega que desde o início de 2022 essa usina embora esteja pronta e apta a gerar não tem conseguido adquirir combustível a preços condizentes com a receita fixada no CER segundo a empresa o preço de cavaco de madeira teria aumentado de 72 reais por tonelada para 120 reais por tonelada devido ao aumento dos custos de produção de madeira situação agravada com o início da guerra na guerra russo ucraniana a qual ocasionou o encarecimento dos fertilizantes agrícolas um dos principais insumos utilizados no cultivo de eucalipto a partir do qual se produz o cavaco de madeira com base nessas alegações a requerente solicita o reequilíbrio econômico do CER acrescendo ao valor da energia prevista no contrato de 343 reais por megawatt hora o valor de 143,80 reais por megawatt hora perfazendo portanto um preço com valor contratual de 486 a 486.8 reais por megawatt hora o pedido de reequilíbrio do contrato foi analisado pela CRM que recomendou com o que concordo o indeferimento do pleito considerando o disposto no contrato de energia de reserva e as condições da outorga sobre o regime de produção independente de energia da análise do assunto a CRM destacou que nos termos das subcláusulas 6.4 e 6.15 do CER o contrato somente admite reequilíbrio econômico e financeiro para casos de revisão ou criação de novos tributos e ou encargos situação não evidenciada no pleito da empresa e que o preço de venda ofertado deve ser suficiente para o cumprimento integral das obrigações ademais a outorga como produtor independente de energia pressupõe nos termos do inciso primeiro do artigo segundo do artigo do decreto 2003 de 1996 a produção e a comercialização de energia por sua conta e risco cabendo ao gerador assumir o ônus ou se beneficiar com bônus das alterações a maior ou a menor do preço dos insumos necessários inclusive o combustível logo o valor de venda da energia decorreu de valor fixado pelo próprio agente quando participou do certame licitatório não cabendo dessa forma intervenção do poder público para revisar os valores relativos à comercialização da energia elétrica em função de aumento dos custos do combustível o pretenso reequilíbrio somente poderia ter cabimento diante da ocorrência de fatos extraordinários imprevisíveis ou previsíveis porém de consequências incalculáveis que afetassem as condições contratuais inicialmente previstas os riscos normais inerentes à atividade empresarial tais como aumento do preço do combustível não se enquadram nessa hipótese de estar em caminho meu voto no sentido de interferir o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do SER quanto ao pedido de rescisão do SER a empresa no seu pedido subsidiariamente ela pediu ao pedido de reequilíbrio ela requereu a rescisão alternativamente a rescisão amigável do SER alega a empresa que o aumento do combustível devido ao aumento do preço do combustível devido à guerra na Ucrânia compromete por tempo indefinido o cumprimento das obrigações decorrentes do leilão e justifica a aplicação da cláusula 13.1.1 para fim de resolução amigável do SER sem ônus por não ter dado causa seja por ação ou omissão dolosa ou coposa ao aumento do combustível do preço do combustível quando sente a inexequibilidade do contrato a Fênix entende não estar sujeita a multa rescisória prevista na subcáusula 11.4 do SER acerca desse pedido a SRM ponderou que o montante necessário a contratação de energia de reserva é estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia no âmbito do planejamento setorial portanto cabe ao MME avaliar a conveniência e oportunidade de eventual rescisão de fato procedimento competitivo simplificado PCS cujas diretrizes foram definidas pelo MME por meio da portaria normativa número 24 foram definidas por essa portaria essas diretrizes decorrem de deliberação do 154º reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE realizada em 3 de setembro de 2021 e das disposições das determinações da resolução número 4 de 9 de setembro de 2021 da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética a CREG com vista ao enfrentamento da então situação de escassez hídrica com vistas a garantir a continuidade da segurança do suprimento eletroenergético posto isto concordo com a SRM que o pedido da Fênix de rescisão sem ônus o CER deva ser encaminhado para análise e decisão do próprio Ministério de Minas e Energia quanto a concessão da medida cautelar solicitada até a deliberação dos requerimentos de equilíbrio econômico e financeiro ou de rescisão do contrato a Fênix requereu a concessão de medida cautelar para suspender o CER a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração está prevista eu não vou repetir aqui porque aqui é o padrão que nós temos em todos os votos quando se fala de cautelar citando aqui a lei 9784 e assim o que nós sempre avaliamos é se há fumaça do bom direito o perigo da demora e a reversibilidade da decisão a empresa fundamentou seu pedido na urgência da medida de forma a fazer cessar os severos prejuízos que tem suportado até que ocorra a rescisão do contrato e não gerar energia se não gerar energia contratada estará sujeito a penalidade financeira por geração menor equivalente a 15% do valor contratual de toda energia que não for gerada acerca da plausibilidade do bom direito então é interessada também aponta benefício para o consumidor vejo que a suspensão do CERPA pode proporcionar segundo números da empresa economia de mais de 50 milhões no recolhimento dos encargos de energia de reserva como a liquidação da energia da UTFN que é feita no mercado de curto prazo a diferença entre o preço de liquidação das diferenças PLD e o valor de venda é coberto pelos encargos da energia de reserva considerando os valores atuais de PLD inferiores ao preço de venda da UTE a suspensão do contrato irá desonerar o usuário da energia de reserva ainda sobre a verossimilhança das alegações a Fênix argumenta que diante da superveniente melhora das condições hidrológicas ao longo do último período úmido os recursos já existentes do sistema interligado nacional estão capazes de proporcionar a segurança do suprimento durante o atual período seco sem necessidade de acionamento imediato dos empreendimentos contratados naquele leilão ademais pondera por fim que a energia negociada proveniente da UTE Fênix corresponde a menos de 2,6% do total da energia contratada no âmbito do PCS e a suspensão do CERA figura-se na atual conjuntura medida que não provocará qualquer prejuízo à confiabilidade do suprimento elétrico do país ponderando as alegações da empresa e considerando que a decisão definitiva acerca da rescisão do CERA do MME entendo razoável conceder a eliminar suspendendo o CERA da UTE Fênix em vista do atual cenário de suprimento eletroenergético ao sistema interligado nacional com recuperação da capacidade de reservatórios das usinas hidrelétricas expansão da geração e transmissão e redução do despacho termoelétrico considero que a suspensão do CERA da UTE Fênix até a deliberação do MME acerca da rescisão do contrato não trará riscos à operação do sistema e potencialmente trará benefícios ao consumidor considerando as projeções de PLD de fato as recentes decisões do CMSE apontam para a redução da geração termoelétrica assim embora a contratação da UTE Fênix via PCS tenha ocorrido num cenário de escassez hídrica com vista a preservar os reservatórios de estados hidrelétricos as condições atuais de operação do CIM e a quantidade de energia a ser agregada pela UTE Fênix correspondente a 20 MW indicam que a suspensão cautelar do CERA não afetará o atendimento da demanda de energia ademais considerando o preço de venda da energia e dos patamares atuais do PLD a suspensão do CERA da usina trará benefícios ao consumidor em vista do valor atual e a expectativa de PLD para os próximos meses ao manter vigente o contrato da UTE Fênix o consumidor pagará ao gerador mais do que o valor da liquidação de energia no mercado de curto prazo por essas razões encaminho meu voto para conceder a medida cautelar pleiteada tenho aqui um pequeno erro que nós vamos corrigir na identificação da subsessão na verdade é do direito mas vou corrigir passo então o dispositivo diante da exposta do que consta do processo nos autos do processo 148.500.56.01.2022.18 voto por indeferir o requerimento administrativo interposto pela Fênix Complexo Industrial SA de Reequilíbrio Econômico Financeiro do Sera atrelado ao TF Fênix oriundo do PCS número 1 de 2021 com vista ao majorar a receita de venda para valor compatível aos atuais custos de aquisição do combustível encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o requerimento de rescisão amigável do Sera e deferir o pedido de medida cautelar com vista a suspender os direitos e as obrigações inclusive o recebimento de receita de venda e a aplicação de penalidades associadas ao Sera até decisão do MME acerca da rescisão do contrato e aqui relembrando que caso não seja rescindido o contrato e no mérito nós julguemos que não cabe ao pedido da empresa ela obviamente terá que entregar toda a energia que deixou de ser entregada nesse período ser entregue nesse período é o voto em discussão em votação com esse processo eu preciso arguir suspeição conforme a norma 273 da ANEL acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu indeferir o requerimento administrativo interposto pela Fênix Complexo Industrial SA de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de energia de reserva SER atrelado à usina termoelétrica UTF Fênix oriundo do procedimento competitivo simplificado PCS número 1 de 2021 convistas a majorar a receita de venda para valor compatível aos atuais custos de aquisição do combustível encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o requerimento de rescisão amigável do SER e deferir o pedido de medida cautelar com vistas a suspender os direitos e as obrigações inclusive o recebimento de receita de venda e as aplicações de penalidades associadas ao SER até a decisão do MME acerca da rescisão do contrato agora nesse momento eu vou propor uma pausa na reunião se os senhores concordarem eu estou apenas com uma dificuldade em relação a eu tenho eu viajo hoje à tarde então só se nós formos interromper agora só estou com a preocupação de não ter tempo suficiente para o próximo voto que o próximo processo que é meu a gente pode ir mais um então se pudesse ser mais um eu acho que vai ser relativamente rápido pode ser não será igual ao terceiro então por favor Daniel se puder antecipar o próximo do diretor vamos lá o próximo processo então item 7 48 500 00 28 06 2019 46 pedido de reconsideração interposto pela Belo Monte transmissora de energia SA em face do despacho número 777 de 2022 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vista da revisão dos valores da receita anual permitida a RAP diretor relator Elvin Neves guerra e a pedido de sustentação rural o despacho distribuído a minha relatoria em 3 de junho de 2022 recebi em reunião os representantes da BMTE é o relatório a sustentação oral será proferida pelo senhor César Augusto Guimarães Pereira representante da Belo Monte transmissora de energia SA informe que o senhor responde 10 minutos bom dia a todos eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me dirigir aos senhores e agradeço especialmente a oportunidade de ter ao longo dessas últimas semanas visitado os gabinetes e a BMTE ter através do nosso escritório com seus próprios representantes discutido com detalhe essas questões como disse há pouco o diretor Elvio os votos já foi circulado ontem então eu pretendo muito brevemente me dirigir especificamente as questões que são centrais mesmo para essa discussão é interessante perceber que esse de certo modo é um processo de aplicação prática de alguns dos conceitos que foram muito discutidos hoje pela manhã equilíbrio segurança jurídica dos quais um dos talvez principais elementos é justamente o cumprimento adequado rigoroso das condições do edital e do contrato que são muito possivelmente um dos principais parâmetros levados em consideração pelos investidores pelos agentes quando formulam as suas propostas nos leilões esse é como todos sabem um caso que envolve o contrato de concessão da BMTE um contrato de uma linha de transmissão de mais de dois mil quilômetros ligando Belo Monte ao estado de Minas Gerais em que em 2013 a investidora formulou uma proposta que foi a de maior deságio no momento naquela fase de licitações de 2013 a 2014 38% de deságio e portanto é isso que a gente sempre tem que ter em mente é quando se formula uma proposta se levam em considerações condições do edital e do contrato e agora nós temos aqui o efeito prático disso a oportunidade de fazer valer essas condições o pedido de revisão da RAP tem três pontos os efeitos da revogação de alíquota zero do IOF em relação ao financiamento do BNDES revogação essa ocorrida em 2015 depois da proposta depois da celebração do contrato de concessão e obviamente antes da celebração do contrato de financiamento a elevação de alíquota do ICMS no estado de Minas Gerais que fez com que a BMTE fosse obrigada a recolher um diferencial de alíquota de 6% em Minas Gerais que não existia quando da licitação e custos relacionados com atividades alheias de segurança pública alheias à responsabilidade da BMTE na verdade alocadas ao poder concedente no contrato de concessão que também afetaram o desempenho a realização do contrato de concessão o tema ligado à revogação da alíquota zero do IOF se enquadra de forma direta tanto nas previsões legais acerca da preservação do equilíbrio contratual em face da variação de tributos quanto principalmente na letra exata do contrato de concessão nesse caso aqui contrato de concessão da BMTE a quarta subcláusula da cláusula sétima diz o seguinte no atendimento ou disposto no parágrafo terceiro do artigo nono da lei 8987 referência direta à lei de concessões ressalvados os impostos sobre a renda só essa ressalva a criação alteração e extinção de quaisquer atributos ou encargos legais após a assinatura desse contrato quando comprovado seu impacto implicará revisão da receita anual permitida para mais para menos conforme o caso não há nenhuma referência e aqui eu me dirijo mais diretamente ao que foi objeto do voto não há nenhuma referência à dimensão do impacto não há nenhuma referência à natureza do tributo e ao contrário a única ressalva que se faz aqui é a mesma que está na lei imposto sobre a renda a PINE em 2016 logo depois portanto da revogação da alíquota zero em 2015 a PINE formulou uma consulta a ANEL relacionada com com os contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado e obteve da ANEL em 2016 isso está juntado nos autos não foi eu já chego no ponto específico do voto nessa questão obteve da ANEL o reconhecimento de que em tese essa revogação de alíquota sim geraria a possibilidade de revisão dos preços com a ressalva de que isso ia ser verificado no caso concreto isso foi especificamente analisado pelo eminente relator do diretor Elvio no seu voto com a referência a uma decisão específica ligada a um caso da ENDI inclusive em que se negou no caso concreto essa revisão e o que eu gostaria de apontar aqui é que se negou porque naquele caso concreto o contrato era outro a cláusula 7.8 dos contratos de comercialização aludem atributos incidentes sobre o objeto do contrato e a referência a atributos excluídos inclusive é exemplificativa a redação não há nenhuma alusão a lei de concessões até porque ela não se aplica naquele caso e portanto a diferença entre a redação daquele contrato e a redação do nosso contrato aqui é essencial para que se compreenda que sim a situação é a mesma possibilidade de revisão em tese em face da revogação da eliculta zero do IOF mas não aquele exemplo aquele precedente do contrato de comercialização não se aplica aqui porque os contratos são distintos essa é uma é uma questão fundamental em termos de aplicação de precedentes é outro ponto é fundamental aqui é que a política de financiamento do BNDES foi incorporada é isso também é um ponto que me parece que deve ser destacado em face do voto divulgado foi incorporada por esse contrato é e pelo é e pelo é pelo edital é num anexo anexo 5 é que expressamente alude isso lá em 2013 ao custo real de capital de terceiros como parte da constituição da RAP de 3,31% que é exatamente o custo do BNDES o BNDES foi incorporado no edital e foi incorporado primeiro por determinação do TCU na época isso está nos altos e segundo por com base na divulgação que o BNDES fazia na época dos custos de financiamento que ele ofereceria para este projeto que poderiam ser levados em consideração pelos agentes o voto alude muito fortemente aos precedentes da ANEL a respeito deste caso há um grande precedente que é o caso da Cantareira os quatro casos que foram julgados todos derivam desse são dois da Cantareira e dois depois em 2022 que basicamente se reproduz a decisão da Cantareira mas há distinções importantes entre este caso e o caso da Cantareira lá de trás que acabou gerando as outras três decisões aqui há demonstração técnica de que o BNDES o financiamento do BNDES era efetivamente o único viável para ser adotado naquele momento naquele empreendimento isso foi produzido através de prova técnica trazida aos autos e que deve ser objeto de discussão adequada por parte desse colegiado e além disso a arguição por parte da BMTE da vinculação do edital às condições do BNDES como eu mencionei há pouco isso tudo como eu disse foi objeto de prova técnica foi objeto de um parecer técnico da SWOT Global trazido aos autos e submetido portanto aqui ao colegiado para discussão e a questão é justamente de que na época 2013 aqui quando foi feita a proposta no leilão essa figura 3 aqui do lado esquerdo mostra bem isso o BNDES que é a coluna verde escura aqui era o grande fornecedor de financiamento era referência mesmo para financiamentos e as só em 2018 é que o papel do BNDES passou a ser reduzido esse mesmo raciocínio de variação tributária se estende ao segundo ponto de discussão que é o relativo a variação de alíquota do ICMS e aqui há duas objeções feitas parece meio inquestionável que a variação de alíquota é submetida aqui àquela cláusula do contrato mas há duas objeções feitas pelo voto do eminente relator primeiro a dimensão seria irrelevante em face do contrato e segundo o tributo não incidiria sobre o preço sobre a RAP sobre a receita do empreendedor os dois com todo respeito fatores são irrelevantes para a aplicação daquela cláusula do contrato como eu disse cláusula quarta subcláusula não há nenhuma alusão nessa cláusula a dimensão do impacto a dimensão do efeito econômico do novo tributo e não há nenhuma vinculação ao preço a receita como sendo ao contrário dos contratos de comercialização como sendo o objeto do tributo que gera essa 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 revisão e por fim os custos com a força nacional são base aqui o ponto central é basicamente o seguinte o que aconteceu aqui todos nós sabemos que em determinado momento a BMTE foi obrigada porque não havia alternativa se não ia ficar sentada aguardando que a força nacional interviesse sem ter recursos para isso foi obrigada a colaborar com a força nacional e ela fez essa colaboração para suprir a omissão do poder concedente a quem o contrato alocava o dever de disponibilizar as áreas onde o empreendimento o empreendimento da BMTE seria instalado e portanto o próprio contrato prevê a possibilidade da BMTE obter por exemplo uma extensão de prazo por conta da ausência de disponibilização dessas áreas ausência de acesso para poder realizar as obras e alocando portanto ao poder concedente esse risco relacionado com o acesso às áreas e foi isso que proativamente a BMTE resolveu por meio desses gastos adicionais que são os únicos gastos ligados à antecipação de operação comercial que ela submete aqui a 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 portanto eu peço o acolhimento integral do recurso de reconsideração para que se faça a revisão da RAP nos termos pleiteados muito obrigado obrigada doutor César representante da BMTE procuradoria bem senhor diretores em relação a esse pedido de reconsideração a procuradoria não foi consultada mas verificando aqui o histórico do processo nós vemos que a procuradoria já havia emitido o parecer por ocasião do julgamento originário desse processo o parecer 540 2019 e essas questões que foram trazidas especialmente a primeira questão do da revogação da alíquota zero do IOF já foi tratada por esse parecer 540 2019 e ali se entendeu que esse fato não era imprevisível e nem ele estava relacionado a a a a a a a receita do contrato porque uma coisa é você utilizar o IOF para você calcular a receita teto da RAP que é o que a ANEL faz ela calcula a receita teto outra coisa é o é o equilíbrio econômico financeiro que resulta do preço que é oferecido do BID que é oferecido na 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 licitação e é esse BID que que forma a equação econômico-financeira. Então, o que a ANEL utiliza é apenas um parâmetro para calcular a receita teto e não a equação econômico-financeira daquele contrato. Então, a estrutura de capital real que é utilizada pelo agente não é aquela que a ANEL utilizou como parâmetro, é a própria do agente. Então, a gente não tem como saber se, na aquela planilha, se aquela estrutura de capital que foi utilizada como parâmetro é a mesma que o agente utilizou para ofertar o BID. Então, há uma simetria. Inclusive, ele pode usar, ele não é obrigado a usar a contratar financiamento do INS, ele pode usar uma estrutura de capital próprio. Vai ser mais caro? Provavelmente, mas aí a gente tem que ver. Em alguns aspectos pode ser, ele pode ter uma estrutura de capital diferente, mas ele pode também ter outras vantagens que não foram capturadas nos parâmetros que foram utilizados pela ANEL. Então, a gente tem que ter bem claro essa diferença. Não é quando a ANEL calcula rápido e teto que ela está definindo uma estrutura de capital que vai ser a estrutura de capital da concessão. Em relação aos outros pontos, o ponto do ICMS, a Procuradoria tinha opinado que isso tinha que ser estudado pela SCT e também em relação ao ponto da Força Nacional também que deveria ser estudado. Mas essas questões foram superadas pelo julgamento originário, que isso foi afastado e eu acho que está sendo mantido pelo voto que já foi disponibilizado. Então, a Procuradoria não teria nada a acrescentar em relação a esse parecer 540. Então, sobre o IOF, já temos um parecer dizendo que isso não induz o reequilíbrio. Em relação aos outros dois pontos, a Procuradoria já analisou e entendeu que isso não traria impacto. Então, sendo assim, a Procuradoria mantém o entendimento que ela já proferiu nos autos. Ok. Bom, vou agradecer também aqui a contribuição do César Augusto, que fez a sustentação oral pela BMTE. e dizer que, da mesma forma que eu disse naquele quase eterno voto do terceiro item da pauta, as sustentações orais não são apenas para cumprir um rito da agência, mas tem valor, porque algumas vezes são trazidos pontos que não foram observados ou que eventualmente não estavam no processo, e a gente sempre tem todo o interesse de ouvir e eventualmente fazer os ajustes necessários. Então, considero, eu fiquei com apenas uma dúvida em relação ao que foi colocar, trazido, em que pese essas observações importantes da Procuradoria, também pelas análises que foram feitas pela ECT, aqui também faço referência à presença do superintendente Ivo e ao superintendente adjunto Renato, mais um ponto, me chamou bastante atenção em relação a essa relação com a diferença, e nós nos baseamos muito em casos anteriores, casos que já decididos pela ANEL, diferenças entre o contrato, no caso que foi citado aqui da ENDI, e o contrato da BMTE. Considerando isso, eu penso que há necessidade de fazer uma nova avaliação, especialmente para observar isso que foi trazido. Claro que, quando se deslocam pessoas para cá, a gente sempre fica com a preocupação de, eventualmente, a pessoa sair frustrada e ter que voltar em uma outra reunião, mas faz parte do rito. Eu vou retirar o processo da pauta. Está certo. Então, agora, a gente vai fazer um intervalo, voltamos às 14h30. Boa tarde, bom almoço a todos. Presidente, Vamos lá. Obrigado.